Bom dia, Srs. Deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria começar por cumprimentar os Srs. Deputados. Um comentário especial ao Dr. João Cadete Matos, Presidente da ANACOM. É sempre um prazer vê-lo. Hoje estamos aqui, como sabem, a cumprir a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, no fundo, com a apresentação do Plano de Atividades para 2018, mas também com, decidimos juntar, como sabem, o requerimento do Partido Comunista Português. Já falei com os grupos parlamentares, tínhamos combinado ontem, estávamos na dúvida de uma ou duas rondas. O que faremos é uma apresentação inicial do Sr. Presidente da ANACOM, uma primeira ronda de sete minutos em que os grupos parlamentares se centrarão no Plano de Atividades ou na questão do requerimento, e uma segunda ronda, a pedido, para os deputados que eventualmente entendam que há uma questão para esclarecer, ou se entenderem, deixar para a segunda ronda o requerimento. Portanto, ficará à disponibilidade e à vontade de cada grupo parlamentar. O Dr. João Cadete Matos faz-se acompanhar pelo Dr. João Miguel Carvalho, Vice-Presidente, Coelho, isto é o que não dá a trazer os óculos, Luís Manique, Diretor de Relações e Mercados, e o Dr. Hilda Matos, a Senhora de Imprensa. Eu, como sei que a apresentação é longa, já está em papel nas vossas mãos e que será 10, 15 minutos, sendo certo que depois o Sr. Presidente terá a oportunidade, se não conseguir fazer a apresentação toda, nas respostas ir pontuando com os outros quadros que eventualmente fiquem a faltar. Sr. Presidente, bem-vindo, muito obrigado e tem a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente, um bom dia e um cumprimento a todos os Srs. Deputados. É com muito gosto que estamos aqui nesta sessão para prestar contas da atividade da ANACOM e, concretamente, das atividades que já desenvolvemos este ano e que estão previstas para o próximo ano. A apresentação foi distribuída e, portanto, eu vou ser muito telegráfico nesta apresentação inicial e depois estarei inteiramente à vossa disposição para responder a qualquer questão que queiram colocar. E, portanto, iria fazer uma primeira nota prévia, apenas porque é dar contas também ao Parlamento da atividade desenvolvida pela ANACOM desde que iniciei as funções de Presidente do Conselho de Administração, em agosto do ano passado e, portanto, muito telegraficamente referir-vos que durante o terceiro quadrimestre de 2017 eu destacaria um conjunto de ações que nos pareceram particularmente prioritárias, algumas que constavam do nosso plano de atividades, outras que as circunstâncias justificaram uma intervenção da ANACOM. Enfim, logo em agosto houve necessidade de ter uma intervenção sobre uma campanha da MEO relacionada com uma oferta de 2 GB sessionais de internet. Também nessa altura e em setembro, e dentro do prazo que nos foi solicitado pela Autoridade da Concorrência, ANACOM teve a oportunidade de emitir o seu parecer sobre a operação de concentração da MEO e da média capital. Também em setembro fixámos os objetivos de densidade da rede postal e, em consequência da análise dos indicadores de qualidade de serviço, enfim, houve necessidade de aplicar uma penalidade por essa não completude com os indicadores. Foi também, ainda em setembro, publicado um conjunto de propostas para melhorar a proteção das redes de telecomunicações em casos de incêndios e, nessa altura, a ANACOM decidiu convidar um conjunto de entidades públicas e privadas para integrar um grupo de trabalho para desenvolver estas propostas de medidas. Fizemos também, em outubro, uma proposta ao Governo de redução de preços da fibra ao global, enfim, um dossiê que estava em estudo na ANACOM e que, do nosso ponto de vista, era prioritário e justificava um conjunto de propostas. Fizemos também recomendações ao de operadores em duas matérias. Por um lado, no sentido de não cobrarem os serviços de telecomunicações que tinham sido interrompidos durante os incêndios e também uma recomendação sobre o WAP Billing, no sentido de também não cobrarem aos seus clientes conteúdos e serviços subscritos na net, muitas vezes de forma inadvertida, e não fazerem essa cobrança sem terem prévia autorização dos clientes. E, finalmente, fizemos também uma recomendação relativamente ao Governo, no sentido de ponderar a interrupção do contrato de serviço universal de telefone fixo, estabelecido com a ANACOM, que também, em nossa opinião, não se justificaria manter até ao fim. Também destacaria, no terceiro quadrimestre, um facto que pensámos que é importante para a ANACOM e para o país, que foi a minha eleição para a presidência do Grupo de Reguladores Europeus dos Assuntos Postais, enfim, que faz a coordenação de todos os reguladores na parte que tem a ver com a atividade dos Correios. Relativamente ao Plano Plurianual de 2018-2020, eu dar-vos-lhe a nota que esse plano resultou de um processo de consulta pública, que foi atempadamente feito, desdobra-se em cinco prioridades estratégicas, e têm sido estes os eixos de atuação da ANACOM. Por um lado, garantir e proteger os direitos dos consumidores e dos utilizadores em geral, promover a concorrência, promover mercados abertos e efetivamente concorrenciais, e garantir uma eficiente gestão de recursos públicos. Simultaneamente, temos procurado promover a cooperação institucional e técnica e a eficiência e a eficácia interna. Chamaria também a atenção para este quadro, que consta do nosso plano, e que tem a ver com um conjunto de indicadores para o triângulo 2018-2020. Enfim, partimos de um indicador global de realização do plano, de cerca de 80% em 2016, e em termos de porcentagem de liberações no prazo do objetivo fixado de 65%. Enfim, a fasquia que foi fixada dentro da ANACOM para este ano é de facto bastante exigente em termos de execução do plano. Nós queremos este ano já cumprir no mínimo 95%, mas o objetivo é caminhar para os 100%, assim como todos os outros indicadores, nomeadamente as liberações dentro dos prazos fixados, que nós queremos este ano ter cumprido a 90%, e queremos também caminhar para os 100%. Portanto, são objetivos ambiciosos, mas que têm a ver com aquilo que nós entendemos que é o dever da ANACOM, e para isso, obviamente, necessitamos ter uma boa mobilização dos recursos internos e também a sua preparação para dar resposta a estes objetivos. Relativamente ao ano de 2018, uma vez que estamos já no início de junho, eu daria rapidamente conta daquilo que destacamos como 25 principais ações que foram concretizadas nestes primeiros 5 meses do ano, e dizendo que dessas 25, 14 constavam do plano, mas 11 foram novas ações que a ANACOM entendeu desenvolver e que dedicou meios e recursos, e que não estavam contempladas no plano inicial. E, portanto, isto significa, isto só é possível, como facilmente será reconhecido, com uma grande disponibilização dos recursos internos para dar resposta a todos estes desafios. Muito telegraficamente, enfim, o estabelecimento de 24 novos indicadores para garantir a maior qualidade do serviço postal, nós tivemos aqui uma sessão dedicada a este tema, e a ANACOM está neste momento, depois do período de audiência que foi, e de consulta pública que foi feita, estamos a preparar as decisões finais nesta matéria. Estabecemos também, na mesma altura, os critérios para fixação dos preços, e também vamos anunciar agora a decisão depois do período de consulta. Em maio fizemos uma redução dos preços dos CTT por incumprimento de dois indicadores de qualidade de serviço. Decidimos em janeiro uma descida de 43% nos preços cursistas de terminação móvel, o que é considerado essencial para corrigir destruções na concorrência que penalizam o mercado, em particular os operadores de menor dimensão. Também aprovámos em março, para consulta, uma descida de 26% nos preços cursistas das terminações fixas, e também isto é considerado importante para potenciar as condições de concorrência, sobretudo nas ofertas de serviços de comunicações eletrónicas, incluindo o serviço telefónico em local fixo. Em abril decidimos, tomámos as decisões relativamente ao mercado de originação fixa para serviços retalhistas, enfim, concluímos que as obrigações impostas à AMEL deixavam de ser aplicáveis, dado o desenvolvimento que se tinha verificado nestes mercados. Também em janeiro tomámos uma decisão final sobre a interligação IP, enfim, após todo o processo de consulta, quer internamente, quer com os organismos europeus. em janeiro também houve uma decisão importante sobre a oferta de referência da seta ao acerto local da AMEL e também aprovámos uma decisão relativamente às condições deste acesso. Em maio decidimos simplificar, e esta foi uma decisão dos últimos dias, um aspecto que nos consideramos muito importante, que é o acesso às condutas e impostos da AMEL e uma redução dos preços cursistas. Consideramos que isto é importante para esta simplificação de procedimentos para tornar mais célebre e flexível o processo de instalação e de partilha de infraestruturas, que é algo em que o país tem a ganhar. Fixámos o valor da contribuição relativa aos custos líquidos do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas, e essa foi uma decisão em janeiro. Um ponto também importante em que a ANACON está muito envolvida é a preparação da introdução da quinta geração nas comunicações eletrónicas, e um passo importante é a consulta que decorreu sobre a disponibilização do espectro na faixa de frequência de 700 MHz, matéria também, como sabemos, terá impacto na questão da televisão digital terrestre. Decidimos alterar o regulamento da portabilidade com o objetivo de simplificar os procedimentos, sobretudo com o objetivo de acabar com a recusa de pedidos de portabilidade. Consideramos que este aspecto é muito importante e que as novas regras vão reduzir os tempos associados à mudança de prestador e também resolver problemas nos casos de portabilidade indevida. Consideramos isto importante porque os números indicavam que havia muitas situações de rejeição e da dificuldade na portabilidade, portanto é um aspecto que vai facilitar a concorrência e defender os consumidores. Também muito importante foi todo o trabalho que foi feito e que conduziu um conjunto de recomendações sobre a revisão das condições de prestação do Serviço Universal das Comunicações Eletrónicas. No período de cinco anos, este Serviço Universal implicou um custo de 23,8 milhões de euros, o qual acaba por ser suportado indiretamente por todos os consumidores e utilizadores sem nenhuma contrapartida com significado, como nós desenvolvemos neste estudo, o que nos justificou à conclusão de que é importante estudar soluções mais eficientes de utilização dos recursos e nos casos em que seja necessário deve ser dado prioridade a aspectos como a cobertura das redes de nova geração, toda a população e a redução dos preços das comunicações. Um ponto também importante foi o trabalho feito em poucos meses por um grupo de trabalho sobre incêndios florestais e que identificou 27 medidas de proteção e resiliência das infraestruturas de comunicações eletrónicas. Na apresentação pública deste estudo contámos com a presença do Presidente desta Comissão, que eu agradeço. E, enfim, são 27 medidas. Eu permitia-me apenas destacar uma dessas medidas que consideramos muito importantes, que é uma medida destinada ao Governo e às autarquias e que eventualmente pode ter reflexo na legislação e que tem a ver com a utilização das condutas e do enterramento dos cabos, a utilização de infraestruturas subterráneas e que passará, do nosso ponto de vista, por determinar que todas as estradas nacionais ou municipais, assim como as ferrovias, devem de ser construídas ou devem de ser remodeladas no sentido de terem estas soluções de infraestruturas garantidas. E, portanto, não há razão de estar a abrir valas para depois estender cabos. Isso, de facto, devia estar previsto desde o início em tudo o que são estradas nacionais e municipais, assim como as infraestruturas que já hoje existem devem ser facilitado o acesso e reduzidos os preços de forma que os operadores privilegiem esse tipo de soluções. Mas, enfim, são 27 medidas. Os Srs. Deputados, depois se tiverem interesse poderemos também ir ao longo destas medidas, porque todas elas são bastante importantes. Também destacaria a iniciativa que tivemos para resolver restrições ao transporte aéreo do Correio, que nos eram identificados pelos CTT e fizemos uma reunião com a TAP e com a SAT e com as autoridades também regionais. E este problema ficou resolvido, portanto, deixou de haver razões para dizer que havia atraso nos Correios nos Açores devido ao transporte aéreo, porque esse compromisso foi claramente assumido. Também fizemos uma recomendação sobre a cobrança de faturas em papel, isto em março, e agora também tomámos decisões sobre essa matéria. Alterámos as práticas comerciais que violam as regras de neutralidade da rede, ou, enfim, é um processo que está em consulta pública. Consideramos muito importante, de facto, para a inovação e para a defesa dos interesses dos consumidores, aquilo que fez parte deste sentido provável decisão, e vamos também brevemente tirar decisões finais nesta matéria. Também uma iniciativa importante na desmaterialização do processo e requisitos das respostas relativamente ao tratamento das reclamações. Em junho, relativamente ao nível de detalhe e à informação das faturas a disponibilizar gratuitamente pedidos dos consumidores, foi uma decisão que anunciámos agora nos últimos dias e que nos parece muito importante, nomeadamente as faturas passarem a ter informação sobre o prazo de fidelização e os custos da interrupção do contrato antes do término dessa fidelização, para que os consumidores saibam exatamente aquilo que está a ser cobrado nas faturas, enfim, também os encargos associados aos diferentes tipos de serviços. Fizemos uma proposta de descida de preços da fibra ao global até 66%, proposta que foi apresentada ao Governo e a identificação de sobrefinanciamentos, também matéria que deve ser agora objeto de análise. Fizemos um apoio importante que está a decorrer à participação dos municípios portugueses na iniciativa europeia do Wi-Fi for a União Europeia. Tudo isto, como estão a ver, são iniciativas novas, como estão aqui assinaladas, portanto, não constavam do nosso plano de atividades, mas considerámos-las todas elas importantes. Promovemos em articulação com o MAI a criação de um sistema de avisos à população em situações de emergência no âmbito da proteção civil. Também temos dado ou demos uma colaboração ativa e foi muito exigente para os nossos serviços de gestão do espectro a realização do Festival da Eurovisão. Promovemos um debate com os quatro maiores operadores sobre o tema da inteligência artificial no Dia Mundial das Telecomunicações. Enfim, pelo facto pela primeira vez o Dia Mundial das Telecomunicações em Portugal ter sido celebrado com a presença dos quatro operadores, dos quatro principais operadores, foi um facto que nós gostaríamos de destacar, bem como nesse mesmo dia ter sido, termos congratulado pelo Código de Conduta que foi celebrado pelos quatro operadores relativamente ao opilling. como nós na altura afirmámos, a autorregulação pode e deve ser um instrumento relevante para o mercado baseado no estabelecimento de regras pelos próprios operadores os quais desejavelmente não devem esperar pela intervenção do regulador e ainda menos pela alteração da lei para dar resposta aos problemas que surgem no desenvolvimento da atividade de telecomunicações em Portugal. Portanto, é um facto inédito que não tínhamos memória que tivesse acontecido e que saudámos nesta altura do Dia Mundial das Telecomunicações. Fizemos também agora já em maio um workshop sobre o futuro da televisão digital terrestre em Portugal em que debatemos a experiência da TDT e também partilhámos a experiência que está em curso no Brasil e um debate sobre os cenários futuros para a TDT em Portugal um debate que contou com a presença das televisões dos operadores de telecomunicações e de várias outras entidades nomeadamente a ERC e a Autoridade da Concorrência que eu aqui destacaria à Direção-Geral do Consumidor que também esteve presente neste workshop e portanto como veem enfim já em cinco meses deste ano cumprimos grande parte do nosso plano de atividades mas também desenvolvemos um conjunto vasto de novas ações relativamente àquilo que está planeado até ao final do ano eu aqui seria mais telegráfico porque são as ações que constam do plano enfim agora há aqui as concretizar se os senhores deputados tiverem alguma pergunta que queiram colocar estaremos inteiramente dispostos para esclarecer aquilo que está a ser planeado algumas tarefas estão em curso eu destacaria desde logo um trabalho em que estamos envolvidos que é a preparação de um projeto de alteração à lei das comunicações eletrónicas temos procurar concluir com muita brevidade estes trabalhos enfim há todo um outro conjunto de trabalhos que estão em curso em que se me permitem eu diria duas ações que vamos já concretizar este mês de junho por um lado convidámos várias entidades nomeadamente das regiões autónomas para uma reunião na ANACOM no dia 19 de junho para tentar encontrar soluções para agilizar o processo operacional de pagamento do subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços de transporte de passageiros entre o continente das regiões autónomas e entre as regiões autónomas que é um problema que nós nos disponibilizamos às autoridades regionais e do governo central a procurar encontrar estas soluções uma vez que elas depois têm um impacto no serviço dos correios porque é uma das queixas das regiões autónomas é o tempo de atendimento e a necessidade dos cidadãos destas regiões se dedicarem aos CTT para receber este subsídio e também vamos promover no dia 20 um workshop sobre o futuro da interligação continente Açores-Madeira por Cabo Submarino que é um assunto que também consideramos prioritário para encontrar soluções a este nível Enfim foi mais telegraficamente possível aquilo que foi possível a referir este conjunto de atividades agora estarei à vossa inteira disposição para responder a qualquer questão que nos queiram colocar Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Passamos então agora aos grupos parlamentares Começamos pelo parlamentar do Partido Social do Mercado Sr. Deputado Joel Sá Tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Complementar o Sr. Presidente Srs. Deputados Complementar o Sr. Presidente da ANACOM Posso lhe pedir só uma interrupção porque o último slide é tão ou mais importante que todos os outros Tudo isto só tem sido possível com a mobilização e a dedicação de todos aqueles que trabalham na ANACOM Enfim que estão ali na nossa reunião anual do ano passado sobre a liderança do novo Conselho de Administração e está aqui hoje presente o Sr. Vice-Presidente mas só para dar nota de que tudo isto tem sido possível com esta dedicação destes recursos Peço desculpa por ter roubado mais estes 30 segundos Muito obrigado Nada Complemento então ao Sr. Presidente e restantes elementos que o acompanham Portanto agradecê-lo à exposição que nos fez aqui hoje e dos aspectos essenciais que nos focou No plano de atividades naturalmente havia aqui muitos aspectos a focar e eu tenho algumas questões muito concretas que eu gostaria de lhe colocar e começa em primeiro lugar para aquilo que são as obrigações da ANACOM relativamente aos serviços de comunicações eletrónicas e serviços postais O Sr. Presidente ainda esteve cá recentemente por causa do CTT de serviços postais portanto por um conjunto alargado de relamações que existem nas falhas das entregas que ainda persistem e a questão que eu lhe queria colocar é se a ANACOM sente que esse serviço melhorou como é que está o nível das relamações das queixas como é que este serviço está a funcionar embora na prática em algumas situações eu próprio assim ainda existem muitas falhas e muitos atrasos portanto pedir um comentário relativamente a esta situação Outra questão relacionada à prioridade estratégica número 2 para não ver mercados abertos concorrenciais perguntá-lo como é que está o mercado português relativamente a este assunto uma vez vocês têm a competência de supervisionar analisar rever os mercados das comunicações eletrónicas como é que vê o mercado português como é que ele está se está forte pujante e como é que está a concorrência em termos dos vários operadores questões muito concretas relativamente às obrigações de cobertura da TDT sabemos que ela ainda não abrange o país na sua totalidade ainda existem muitas falhas e portanto também lhe pedi aqui um comentário como é que está a qualidade deste serviço relativamente ao serviço de redes fixas móveis em especial a incidência na internet também sabemos que há muitas falhas em algumas zonas do país onde essa cobertura ainda é muito frágil o sistema de reclamações que perguntava-lhe quais são as principais reclamações quer aqui no CTT quer nas telecomunicações sabemos que é uma área com muitas reclamações portanto quais são os principais focos de reclamação dos serviços e que diligências tenha como tomado neste sentido a monetização da ficha de informação simplificada principalmente nos serviços de telecomunicações que é muito importante para os consumidores terem essa informação e perceberem aquilo que estão a contratar que essa é a grande dificuldade muitas vezes as reclamações têm a ver com esse aspecto no essencial e depois também lhe pedia um comentário temos em curso a criação do mercado digital europeu qual o ponto da situação sobre este mercado e nas questões relacionadas com a defesa do consumidor quanto a questões contratuais implementação regulamento da internet relacionadas com as novas ofertas naturalmente aplicações de novos pacotes de dados dos vários serviços nessa matéria é extremamente importante o serviço da entrega de encomendas transfronteiriças como é que nós podemos regular a transparência dos preços como é que se consegue fazer esse controle aqui melhorar aqui a supervisão neste sentido de que forma o que é que está a ser feito nesta matéria e também lhe perguntava sobre o regulamento de proteção de dados o novo regulamento da entrada em vigor do novo regulamento da negociação da revisão da diretiva e privacidade quais os impactos relevantes para o setor das comunicações portanto que implicações é que tem neste sentido depois tinha duas questões uma para felicitar pela obrigatoriedade da fatura incluir no seu contrato a informação da data em que termina o período de fidelização acho que é extremamente importante essa informação para os consumidores e queria felicita-los por isso e naturalmente os montantes e os encaixos eventuais a suportar quando se pretende terminar o contrato acho que é importante toda essa informação acho que dá uma informação transparente aos consumidores e que acho que vai diminuir muitas das reclamações que existem nessa matéria e era a questão de que a MEO estava a cobrar também por emissão de fatura em que já também se pronunciaram sobre isso e pronto também vou pedir aqui um comentário outra questão que nós ainda vemos que ela ainda acontece muito e aquele desafio que eu deixava à NACOM que era a criação de um código de conduta de boas práticas aos operadores nomeadamente não na questão que falou um bocadinho que eles só regularam mas este é um mercado que é com práticas muito agressivas onde os operadores são muito agressivos e subcontratam muitas vezes os agentes ou os técnicos que andam pelas casas suas a vender os pacotes chamados pacotes de internet ou televisão e utilizam aquilo que sabemos e eu próprio conheço estas questões práticas que são muito agressivas e nem sempre informam devidamente o cliente as operadoras refugiam-se não são eles diretamente mas são eles que subcontratam estas entidades portanto se não era daqui a NACOM solicitar a criação de um código de conduto de boas práticas nesta matéria é um desafio que deixá-me à NACOM porque é aqui também que existem muitos problemas penso que muitas das reclamações têm a ver com estas práticas com esta matéria e acho que era importante que a NACOM também tivesse aqui um procedimento nesta matéria pedir-lhe um comentário que também nos chegou aqui e também tivemos várias eu próprio algumas conversações com os operadores sobre a autorregulação que aprova o código de conduta das comunicações aleatrónicas aplicado aos serviços de RAP de Billing portanto aqui eles acham que ainda bem que o fizeram porque senão teria que haver uma regulação uma lei nesse sentido e pediu no comentário se acha que esta autorregulação está da forma como eles esse contrato que referiu que assinaram se vai em conta aquilo que são as necessidades se os consumidores aqui estão acotelados com esta autorregulação se entende que é necessária mais alguma questão e por fim pedi-lhe um comentário ao negócio da altíssima média capital a Anacome emitiu um parecer em que considera que esse negócio deverá ter lugar porque é suscetível de criar entravos significativos à concorrência efetiva de vários mercados isto é o que vocês referem aqui no vosso parceiro há aqui um conjunto de situações também lhe pedi aqui para pronunciar sobre aquilo que foi o vosso parceiro e sobre este negócio portanto eram estas questões essenciais tinha para recolocar que já são algumas muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado até pelo cumprimento por defeito do tempo Sr. Presidente tem a palavra sete minutos muito obrigado obrigado ao Sr. Deputado do PSD Joel Sá vou tentar ser tão de gráfica responder às questões como a sua formulação primeira questão que tem a ver com as reclamações relativamente ao serviço dos CTT efetivamente essas reclamações agravaram-se ao longo do tempo e tem a ver com precisamente a deterioração da qualidade do serviço que justificou o conjunto de propostas que nós fizemos do ponto de vista do reforço desses indicadores e da fiabilidade do seu cumprimento há duas matérias que são do nosso ponto de vista essenciais e sobre as quais a ANACOM terá notícias muito brevemente estamos a concluir os estudos uma tem a ver com a auditoria que foi feita ao sistema de medição dos indicadores e portanto isso vai nos permitir tirar conclusões sobre a fiabilidade dos próprios indicadores e outra é a decisão que iremos tomar depois do processo de consulta relativamente aos indicadores que irão ter que figurar para o futuro em qualquer um dos casos o nosso objetivo é que os CTT de facto assegurem uma boa qualidade de serviço e simultaneamente façam um equilíbrio com aquilo que é o seu objetivo que é ser uma empresa financeiramente economicamente saudável e portanto do nosso ponto de vista todos os estudos que fizemos indicam-nos que isso é possível e portanto iremos apresentar essas conclusões breve trecho relativamente ao mercado das comunicações eletrónicas e relativamente ao desenvolvimento das comunicações eletrónicas em Portugal eu penso que temos razões para em Portugal apreciar o trabalho que tem sido feito pelas empresas do setor do ponto de vista da modernização e do investimento e não há dúvidas que essa modernização e investimento beneficiem imenso da concorrência e portanto haver um conjunto de operadores que competem entre si e que portanto têm feito a sua política de investimentos no sentido de atrair novos clientes é fundamental e isso tem acontecido e em muitos indicadores Portugal tem um bom desenvolvimento das comunicações mas por outro lado também temos o outro lado da outra face da moeda em que Portugal tem que ser capaz de ser por exemplo mais resiliente nas infraestruturas de telecomunicações vida e o que aconteceu com os incêndios em que centenas de milhares de clientes ficaram sem comunicações ou comunicações que de facto não funcionaram quando as pessoas mais precisavam delas ou comunicações que demoraram tempo a ser repostas e portanto têm que se encontrar soluções tecnológicas e elas existem do ponto de vista das comunicações e estão precisamente naquele conjunto de medidas que agora o grupo de trabalho propôs que fossem aprofundadas e fossem desenvolvidas portanto há um trabalho a fazer nós gostaríamos também estamos a estudar o que é que pode ser feito e já reunimos com os operadores nesse sentido para evitar a proliferação de cabos nas fachadas dos edifícios temos dificuldade em perceber que sempre que um cliente muda de operador fica lá o cabo antigo pendurado e haja um novo cabo que é instalado felizmente nas instalações modernas nos novos edifícios já está feita a infraestrutura para evitar essa situação mas nas zonas antigas e nos edifícios antes do ITED e do ITUR isso não está previsto e portanto gostaríamos também que houvesse da parte dos operadores competição mas também compartilha de infraestruturas e portanto nos casos em que o cabo puder ser reaproveitado porque instalar um novo cabo se aquele cabo for um cabo de fibra lática e que outro operador possa utilizar portanto entendemos que há ainda muito trabalho do ponto de vista da modernização das infraestruturas temos agora o desafio que virá aí da passagem para o 5G vai aplicar vai implicar muitos investimentos e nós gostaríamos também que houvesse soluções de partilha desses investimentos nós vamos ter que regular toda a parte de gestão do espectro e vamos ter que fazer propostas nessa medida e há exemplos até que vêm de outros países em que se consegue fazer esses investimentos com um objetivo que para nós é estratégico que é levar a banda larga à internet com qualidade a todo o país portanto nós não podemos deixar nenhuma zona do país sem um bom nível de cobertura e isso faz rendibilizando os investimentos e portanto temos que ter todos a capacidade e o regulador vai estar muito comprometido nesse objetivo de conseguir que esta transformação seja feita relativamente à TDT é precisamente um exemplo em que o balanço que fizemos neste workshop que organizámos permitiu identificar um conjunto de debilidades eu diria mesmo de situações que não decorreram como era desejável e que fazem com que uma das situações em que me deparei no início de funções foi ainda haver presidentes de juntas de freguesia do país que me contatavam precisamente dando nota da dificuldade das populações de algumas freguesias nas zonas mais remotas de terem a TDT com qualidade nós temos estado a debater dentro da ANACOM o que é que está nas nossas mãos de fazer e propor para que essa situação seja superada nós sabemos que a TDT chega a todo o país de facto mas em alguns casos tem que chegar pelo satélite portanto implica um investimento que algumas famílias de baixos recursos não estão em condições de o fazer é verdade que foram destinados muitos milhões de euros para garantir esse acesso mas o número de utilizadores foi baixíssimo portanto houve de facto uma reserva que estava prevista e que não foi utilizada e que poderia ter resolvido o problema portanto é um tema que estamos a debater e que gostaríamos de fazer propostas quer em relação à situação atual quer sobretudo em relação ao futuro não gostaríamos que as queixas que ainda existem hoje se pudessem manter ou repetir já referi em relação às redes móveis nós recebemos ainda permanentemente pedidos de muitos presidentes de uma das freguesia que nós canalizamos para os operadores de telecomunicações para levarem a banda larga a todas as zonas portanto isso é de facto crucial e vital e temos situações em que isso aconteceu nós temos destacado aqui o que aconteceu com o concurso de levar a rede de banda larga às zonas rurais aconteceu na zona norte e na zona sul com a DST Telecom que tem ofertas com todos os operadores e que leva a rede móvel com fibra óptica a várias zonas nós queremos que isso fosse um modelo em todo o país e portanto com concorrência e com levar a banda larga a todos os destinos relativamente à ficha de informação simplificada à FIS é um trabalho que a ANACOM está envolvida já há bastante tempo mas nós neste momento consideramos prioritário clarificar as regras relativamente a esta matéria na lei de comunicações eletrónicas os senhores deputados já apresentaram alguns dos grupos parlamentares vários projetos nesse sentido nós temos estado também atentamente a lê-los e a estudá-los e como disse a ANACOM tem previsto apresentar com base em toda a nossa experiência e todo o nosso conhecimento propostas nesta matéria que visem precisamente garantir uma melhor qualidade de serviço mercado digital europeu enfim vai continuar a estar na ordem do dia o novo código de comunicações eletrónicas vai precisamente procurar dar respostas para que ele se desenvolva e se consolida eu referiria no mês que o tempo se está a escutar três questões finais muito telegraficamente relativamente ao código de conduta de boas práticas e ao facto dos operadores serem muito agressivos eu devo dizer que de facto isso é uma realidade é bom que sejam que haja boa competição mas de facto essa agressividade sobretudo quando os prejudicados são os consumidores do nosso ponto de vista é intolerável eu devo dizer que essa agressividade também é feita com o regulador que é algo que me surpreende porque o regulador aquilo que está a fazer é garantir estes objetivos é que o mercado funciona de forma concorrencial normalmente aquilo que eu verifico é que um operador quando beneficia das nossas decisões do ponto de vista de concorrência aplaude-as quando é ao contrário critica-as enfim nós vivemos bem com isso mas o nosso grande objetivo é de facto que a concorrência aumente e que os consumidores sejam protegidos que de facto são o elo mais fraco nesta operação e gostaríamos também de refletir com os senhores deputados e com o parlamento se a própria lei de comunicações eletrónicas não pode ser mais conclusiva sobre esta matéria sobre as boas práticas sobre os códigos de conduta não só das empresas como também dos responsáveis das empresas que é algo que hoje está omisso e que valeria a pena pensar se não há margem para responsabilizar na prestação da informação e na comunicação que é feita e nas práticas que são seguidas também os gestores das próprias empresas enfim sobre a autorregulação portanto é um tema que nós já aplaudimos estamos esperançados que aquilo que foi acordado pelo menos deixe de dar origem a reclamações como aconteceram muitas no passado no tema do OPBilling e finalmente sobre a altice média capital o nosso parecer foi bastante claro conclusivo relativamente à nossa opinião e fico que demos na altura com a informação que nos foi submetida pela autoridade da concorrência muito obrigado pela atenção muito obrigado Sr. Presidente passamos agora ao Partido Comunista Português já falei com o Partido Comunista que tinha um requerimento e como tal daria eventualmente para não desvirtuar o requerente nem o poder do requerimento a primazia mas como não estava presente começamos para não perder tempo com o grupo parlamentar do Partido Comunista Almecato mas estando já o Deputado Bruno Dias dou-lhe imediato a palavra Sr. Deputado Bruno Dias não é para o corrigir eu estar estava eu é que agradecia ao Sr. Presidente na altura que desse a primazia ao PSD estava a ouvir a intervenção inicial do Sr. Presidente da ANACOM que quero cumprimentar toda a equipa da ANACOM aqui presente só não só não registramos a parte inicial da apresentação da ANACOM acompanhando aqui a reunião e só propus que o PSD pudesse avançar mas da parte do PCP gostaríamos de fazer uma intervenção digamos com duas componentes a primeira que tem a ver com o requerimento que nós apresentámos que tem a ver com a situação das comunicações e da sua reposição nos territórios afetados pelos incêndios em particular os de outubro do ano passado e numa segunda componente algumas outras questões relacionadas com a atividade da ANACOM e o plano que foi aqui apresentado pelo Sr. Presidente é muito simples a apresentação das questões do PCP relativamente às zonas que foram afetadas pelos incêndios durante muito tempo durante semanas a fio os deputados do PCP o secretário-geral do PCP os deputados do PCP passaram por mentirosos passaram por mentirosos porque o Sr. Presidente da Altice e os responsáveis da Altice diziam taxativamente que era mentira aquilo que o PCP estava a denunciar porque as comunicações naquelas zonas estavam mais do que restabelecidas estava tudo garantido outra vez e portanto durante semanas andou o PCP andou o PCP que ia insistir não, não, mas olha isso não é verdade há muitas pessoas que inclusivamente nos faziam chegar não a partir das suas casas porque claro não tinham comunicações mas a partir de outros locais faziam chegar à Assembleia da República e ao PCP o testemunho direto na primeira pessoa de que não tinham restabelecido comunicações coisa nenhuma e que inclusivamente havia situações que presumo que estejam já ultrapassadas e essa também é uma das perguntas se estão ou não ultrapassadas aquelas situações em que digamos os representantes da PTML ao que disse propunham às pessoas que tinham sido afetadas novos pacotes de comunicações novos contratos para restabelecer uma comunicação porque o serviço antigo já tinha ardido literalmente ou seja as ligações em cobre já não existiam as ligações em fibra óptica não chegavam lá estavam demasiado distantes das habitações para poderem restabelecer a comunicação e isto ainda hoje acontece diz-nos o senhor presidente da Altice que primeiro disse que era tudo mentira que estava tudo mais do que restabelecido e depois ao fim de mais uns minutos de conversa disse que há algumas centenas de pessoas que não têm ainda porque não estão em casa e vêm do estrangeiro e estão emigradas ou vêm de férias nós precisamos ter um ponto de situação sobre isto e qual é a orientação do ponto de vista do próprio regulador relativamente a esta questão é que nós não estamos a falar de serviço universal ou não serviço universal estamos a falar de uma ligação que existia foi afetada por incêndios e que nós não podemos deixar de exigir que a empresa que tinha contratualmente esse serviço tem que o restabelecer tem que o restabelecer e portanto não nos parece minimamente admissível que passado estes meses continuem a subsistir situações e não são tão poucas quanto isso nestas zonas do centro do país especialmente em que as pessoas não têm ligação de comunicações telefónicas nomeadamente pelo menos essas e que têm que sair das suas casas meter-se no carro e ir para aquele local a um ou dois ou três ou dez quilómetros das suas casas onde têm rede telemóvel isto é uma coisa inaceitável continua a acontecer temos essa confirmação isto continua a acontecer e portanto gostávamos de ter uma resposta e uma abordagem sobre esta matéria que medidas é que foram tomadas há o registro que o Sr. Presidente aqui também deu conta sobre a recomendação da ANACOM no sentido de não ser cobrado serviços que tenham sido interrompidos por força dos incêndios pronto nós nem estávamos à espera que isso fosse preciso mas pelos vistos foi preciso ao que isto chegou caso para dizer chegou a ser necessário esta situação e aí está mas a questão é que outra abordagem é que está a ser feita e que medidas estão a ser tomadas no acompanhamento à reposição não das comunicações digamos estruturais de ligação às regiões mas sim na capilaridade da ligação às habitações e às pequenas empresas etc por outro lado gostava de colocar algumas questões sobre a atividade da ANACOM no acompanhamento três questões fundamentais serviço postal e a situação do CTT continua este caminho de encerramento e preparação de mais encerramentos de estações dos Correios e até que ponto a ANACOM considera já temos vindo a discutir esta questão o Sr. Presidente tem vindo e outras digamos administrações anteriores ao longo dos anos a ANACOM sempre tem participado desta discussão na Assembleia mas a questão é para nós também muito esta até que ponto é a mesma coisa para o nosso país para o regulador e para os órgãos de soberania que o serviço postal na vertente do atendimento e da recepção dos utentes das populações e dos objetos postais até que ponto é a mesma coisa isto ser na base de estações dos Correios com o pessoal dos Correios ou ser na base do pequeno comércio das lojas de materiais de construção das retrosarias papelarias pastelarias e por aí fora até que ponto é que isto é a mesma coisa porque para nós não é claramente não é mesmo porque não é só a precariedade do emprego como às vezes falamos é a precariedade do serviço é que já estamos todos precários até os utentes passam a estar precários precários do dia em que a opção comercial daquela pequena empresa possa ser outra e depois há um problema que tem a ver com a densidade da rede porque a densidade da rede tal como está estipulada pela ANACOM permite continuarmos este caminho de encerramentos de estações e eu gostava de colocar também este problema segunda questão internet telecomunicações eletrónicas acesso à internet acessibilidade abertura neutralidade da rede uma questão fundamental e estratégica para o nosso país e para o mundo somos muitas vezes apontados nós Portugal como mau exemplo infelizmente eu gostava de perguntar desde logo em relação ao regime sancionatório penso que até estava previsto no pacote de 2015 salvo erro do BEREC e do quadro regulatório europeu qual é a perspectiva em termos da penalização para quem não cumpre as normas em relação à neutralidade da rede e até que ponto é que é aceitável esta prática de se eu contratar um determinado serviço de telecomunicações a um ISP eu tenho acesso ilimitado a determinadas plataformas a determinados conteúdos e isto para mim não é neutralidade da rede para mim e não é só para mim e finalmente a questão da cobertura do território nacional com abrangência qualidade e fiabilidade quer em banda larga móvel quer em telecomunicações de voz isto não pode deixar de ser exigido e não pode implicar contrapartidas mais contrapartidas não podemos dar mais e substancialmente mais para ter aquilo que já devíamos ter quando o Sr. Presidente coloca a questão da rendibilidade dos serviços da rede para terminar relativamente à forma de garantir mais cobertura e melhor serviço nas regiões onde ele não existe a questão é muito simples nós precisamos de exigir que seja cumprido o dever daqueles que são os prestadores de serviços ou que temos mesmo que dar mais contrapartidas para que eles façam aquilo que já deviam ter feito não sei se me faço entender estamos a falar da gestão do espectro que é que o Sr. Presidente mencionou temos agora à nossa frente o dividendo digital 2 a banda dos 700 MHz o que é que está previsto na discussão relacionada com esta matéria em relação à TDT vamos ter só um multiplexer que é o A que está hoje disponível para as pessoas com aquela oferta do ponto de vista do espectro com as possibilidades em termos de frequências que aquele multiplexer permite ou vamos afetar mais frequências que já devíamos ter afetado porque não foram colocadas porque o concurso não avançou para os restantes multiplexers portanto o futuro da TDT está confinado àquele espectro ou vamos ter mais capacidade em termos de frequências porque o resto é para os operadores e para os seus novos negócios muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado para responder até a palavra a Dr. João Cadete Matos Muito obrigado Sr. Deputado Bruno Dias do PCP pelas questões que colocou procurando responder à sua primeira questão e portanto fazendo um ponto de situação sobre o tema da reposição das comunicações nas áreas atingidas pelos incêndios enfim é um tema que a ANACON tem como é conhecido temos feito esse ponto de situação ao Parlamento sempre que nos tem sido solicitado temos acompanhado par e passo desde a primeira hora nas duas perspetivas isto é garantir que os portugueses que ficaram sem comunicações vejam reposto o serviço ponto número um e ponto número dois prepararmos para que em situações análogas o impacto na parte das comunicações não seja tão desastroso como aquilo que aconteceu portanto que é outra dimensão deste trabalho que temos feito enfim os números que nos foram reportados pelos quatro principais operadores nas zonas dos incêndios é que de houve 520 mil clientes que foram afetados pelos incêndios portanto o número é de facto impressionante deve-nos obrigar a pensar sobre precisamente a resiliência das redes de comunicações e portanto o número de clientes que efetivamente foram impactados pelos incêndios é claro que este número tão elevado necessariamente fez-nos a todos perceber que a reposição das ligações não ia ser de um dia para o outro e portanto soubemos e verificámos e acompanhámos que os operadores no dia seguinte começaram a fazer o restabelecimento das ligações é claro que lá está a urgência levou a que se repetissem muitos dos erros do passado e portanto continuámos a ver os cabos estendidos no meio da floresta os postos de madeira que também poderão arder novamente portanto não foram muitas as soluções viradas para o futuro como estão nas recomendações que agora fizemos mas em alguns casos enfim algo que foi feito na utilização das infraestruturas subterrâneas das condutas que estavam disponíveis e portanto isso é algo que nós incentivamos perante este número nós fomos acompanhando mês após mês a evolução e de facto quando chegámos alguns meses depois dos incêndios e continuámos a receber queixas de presidentes de um da defregosia e da população dizendo que não tinham as ligações restabelecidas enfim aí de facto chamámos a atenção dos operadores para a urgência em que essas situações fossem repostas e temos feito um acompanhamento em termos de ponto de situação semanal portanto nós temos semanalmente estes números que eu estou agora aqui a partilhar que se referem a 1 de junho eles têm sido acompanhados nos últimos cinco meses semana a semana e portanto temos vindo a fazer esse acompanhamento e enfim em março tínhamos 4.500 pessoas clientes por restabelecer as ligações em abril já era cerca de metade 2.600 em maio 1.200 e em 1 de junho 970 ligações elas estão de acordo com a informação que recebemos dos operadores e portanto estes números são os números que nos foram reportados são 942 clientes da Mel e são 28 clientes da NOS Vodafone e ONI que estavam suportados na rede da Mel relativamente a estes 942 clientes da Mel a Mel Informants 465 houve uma recusa por parte do cliente e nós temos estado a procurar confirmar as razões que motivaram essa recusa portanto dentro das nossas ações de fiscalização e de regulação que temos a obrigação de desenvolver em 260 casos foi reportado pela Mel que não foi possível contatar com o cliente em 45 casos há uma proposta pendente de análise do cliente e há 172 situações em lista de espera isto é que o agendamento está feito com os clientes e que em muitos casos por conveniência dos próprios clientes desse agendamento ainda não teve lugar e portanto esta é a situação enfim à data de 1 de junho o que é que nós consideramos importante registrar bom por um lado enfim não escamotear que se tratou de um volume muito substancial de ligações que foram necessárias ser estabelecidas e portanto que era uma treva que necessariamente necessitava de tempo mas dito isto o contraponto é que também entendemos que bastará haver um agregado familiar uma pessoa em qualquer zona que queira ter uma ligação telefónica que tinha antes e que não tem atualmente que enquanto essa necessidade não for superada nós temos um problema para resolver portanto isso para nós é inquestionável e portanto aquilo que é necessário esclarecer é estas situações de recusas por parte dos clientes nós temos acompanhado esta situação através dos contactos com as juntas de freguesia mas também os contactos com as pessoas que nos foram reclamando eu tenho aqui comigo um ponto de situação semana a semana dessas reclamações e de facto na esmagadora maioria das situações que nos foram sendo reportadas desde janeiro semana a semana grande parte delas foram entretanto resolvidas enfim identificamos alguns casos que estão pendentes isto é de situações de falta de serviços em que ainda não foram restabelecidos os serviços em alguns casos por desacordo entre o cliente e a solução que foi proposta pela MEO nos casos que estamos a falar e são situações que têm que ser convenientemente esclarecidas ao longo das últimas semanas e portanto já durante os dois últimos meses as situações que fomos recebendo enfim também nos foi dando nota do acompanhamento que fizemos que estavam resolvidas enfim recebemos já esta semana no dia 4 de junho e esta foi uma comunicação que vem um pouco em linha oposta a esta evolução bastante positiva que é uma carta do presidente da Assembleia de Freguesia de Fataúnços e Figueiredo das Fornas do Conselho de Vozela e em que vem precisamente dar nota de que a situação não está resolvida em algumas Figueiredo das Donas nomeadamente aqui localidades que o senhor presidente deve conhecer muito bem localidade de Monsanto localidade de Hervedal em que o presidente desta Assembleia de Freguesia vem dar nota de que a Autice não pretende solucionar de forma eficiente ou seja através da reposição do serviço terrestre seja ADSL ou Fibra e a manutenção dos contratos em vigor com os seus clientes a Autice isto estou a citar que está na comunicação está a apresentar uma solução aos clientes que passa pelo envio de um cartão GSM portanto uma ligação através do GSM com o pagamento de 50 cêntimos por cada dia que o utilize para a morada do cliente se o mesmo necessitar deve-se dirigir à loja da Autice portanto esta solução enfim está a ser contestada nesta carta e portanto esta é uma é uma situação enfim dos últimos dias mas que eu diria que da fiscalização que temos feito observa-se efetivamente e procurando caracterizar aquilo que está naquele quadro que grande parte das recusas por parte dos clientes se deveram a situações do tipo das soluções que estão aqui mencionadas portanto e que podem não ter sido aceitos pelos clientes também ligações por satélite que em alguns casos foram propostas e que terão sido recusadas relativamente à dificuldade em contatar os clientes bom há desde logo uma primeira dificuldade que é o contacto telefónico não está disponível portanto é preciso ir aos sítios e falar com as pessoas o que a própria fiscalização da Anacom tem feito no terreno e em muitos dos casos não é fácil e a própria Mel tem invocado isso porque há pessoas que deixaram de residir naqueles locais parte são imigrantes parte são pessoas que se mudaram para casas de familiares e portanto há de facto uma situação de dificuldades efetivas de contacto também há moradas que nos foram fornecidas pela Mel e que não correspondem às moradas efetivas da fiscalização que temos feito portanto há aqui toda uma situação que está em esclarecimento o presidente da Mel na reunião que teve connosco sobre este assunto assumiu o compromisso de que este assunto era prioritário para a empresa a Anacom tem também dado toda a prioridade e de facto para nós o assunto só está encerrado no dia em que não tivermos nenhuma queixa nenhuma situação por resolver e portanto essa situação enfim temos estado com a expectativa que de facto já devia estar resolvida na nossa opinião se me perguntarem ela já devia estar resolvida porque são situações enfim que não há razão para não estarem resolvidas mas como vos disse a verdade é que não estão e a verdade é que ainda agora esta semana recebemos esta carta deste presidente da Assembleia de Freguesia reportando a situação e portanto que não podemos deixar de tomar nota e de agora enfim procurar investigar junto da Mel e junto também das pessoas afetadas qual é que é a situação o senhor deputado perguntou relativamente à questão dos contratos de facto a Mel escreveu-nos e disse-nos também na reunião que tivemos que tinha assumido o compromisso de restabelecer a ligação fixa a quem pretendesse continuar a ter a ligação fixa isso foi no escrito a resposta à pergunta que a Anacom fez também nos foi dito que pode ter acontecido na parte comercial a tentativa enfim do vendedor de vender mais produtos do que aqueles que efetivamente o consumidor tinha antes contratado mas isso foi assumido como tendo sido dada a instrução clara de que isso não devia de ser a prática comercial seguida e portanto é aquilo que nós temos a expectativa que seja observado também é verdade e isso nós temos-lhe dito que existe um serviço universal de telefone fixo que como verificámos ao longo destes meses não resolveu uma única situação portanto há um operador que tem uma receita para prestar esse serviço invoca que não teve nenhum pedido mas isso é significativo relativamente ao despêndio de vários milhões de euros com um serviço que nestas situações podia ter servido e efetivamente não serviu e portanto nós aqui limitamos a observar aquilo que efetivamente aconteceu e enfim a recomendar que haver um serviço de telefone fixo no futuro teria que ser uma solução completamente diferente portanto teria que haver como nós identificámos no nosso estudo a possibilidade de emitir um voucher que era dado a quem necessitasse dele para fazer uma instalação efetiva e não um despêndio de verbas desta natureza eu não respondi às outras questões mas se calhar pode ficar para outra ronda porque este penso que era o tema principal que o senhor gostaria que eu me pronunciasse muito obrigado senhor presidente passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista o senhor deputado Carlos Pereira tem a palavra muito obrigado senhor presidente o grupo parlamentar do Partido Socialista fará esta intervenção eu farei metade da intervenção com o deputado da Sainz Simões e na segunda ronda o deputado Pedro Coimbra falará sobre a questão do requerimento do PCP eu queria começar por felicitar e por cumprimentar o senhor presidente da ANACOM e a restante administração e assessores e queria começar por dizer que em nome do grupo parlamentar ficamos muito satisfeitos com o esforço de sistematização do esforço que a ANACOM tem feito no sentido de fazer aquilo que do nosso ponto de vista é muito importante que é o país contar com um edifício regulatório robusto de alguma forma que seja também naturalmente independente conforme nós defendemos que seja eficaz ou seja que seja capaz de cumprir os seus objetivos principais e que seja sobretudo eficiente também porque o grupo parlamentar do Partido Socialista tem sido tem observado algumas críticas relativamente a alguns partidos que supostamente as entidades reguladoras estão a ser alvo de ações que limita a sua intervenção ora a intervenção que o senhor presidente da ANACOM fez contraria de forma categórica esta matéria aliás os indicadores que nos apresentou são verdadeiramente interessantes procurando naturalmente também ser ambicioso relativamente àquilo que é o cumprimento do plano de atividades mas mas demonstrando que há pelo contrário uma evolução do passado relativamente agora no sentido de poder cumprir cada vez mais o plano de atividades que é proposto e isso significa que sendo certo que nós compreendemos que há dificuldades em todas as áreas no país percebemos que há um esforço significativo para que esse plano de atividades seja cumprido de uma forma eficiente no fundo fazer mais com menos e garantir a eficácia nas iniciativas que estão a ser implementadas e isso do nosso ponto de vista parece-nos ser na verdade uma boa notícia e uma boa resposta àquilo que do nosso ponto de vista é muito importante que o país possa ter na verdade um edifício regulatório como disse robusto e capaz de responder às necessidades que vão surgindo para de alguma forma promover a concorrência mas também salvaguardar os interesses dos consumidores que é aquilo que de alguma forma nos interessa e a primeira pergunta que eu queria fazer era precisamente com estas questões que me pareceram muito relevantes na sua intervenção sobretudo na parte inicial que são o conjunto de imprevisibilidades que decorrem de um programa de uma ação de um regulador como a Anacom se para o plano de 2018 e 2020 se essas imprevisibilidades não podem estar previstas mas se há capacidade para elas serem acomodadas caso venham a ser venham a ocorrer como aliás foi demonstrado que vai a ocorrer nesta no último ano ainda no quadro das dificuldades queria também referir na sequência da leitura que fiz do plano há investimentos que estão previstos fazerem há aliás um aumento do investimento o que é em 20% segundo me parece o que é também uma boa notícia e contraria também mais uma vez aquilo que tem sido a crítica de alguns grupos parlamentares a pergunta é basicamente que áreas mais objetivas é que esse investimento irá incidir também referiu nesta linha da forma de funcionamento da ANACOM uma redução da despesa portanto um esforço continuado da redução da despesa medidas de redução de gastos para adequar as novas exigências que a ANACOM eventualmente pode vir a ter portanto eu gostaria que pudesse de alguma forma também concretizar um bocadinho mais sobre esta matéria uma outra questão ainda nesta área tem a ver com a questão dos meios humanos nós sabemos bem e o senhor presidente também referiu isso que é absolutamente essencial aliás referiu e sublinhou aquele último gráfico em que de alguma forma a última fotografia em que mostra a importância de um grupo de trabalho que esteja mobilizado e portanto a questão que se coloca é se há de facto colaboradores qualificados suficientes neste momento na ANACOM para responder a estas questões se existem os mecanismos suficientes para os motivar e de alguma maneira se há também os meios necessários para o cumprimento deste plano de atividades meios necessários entenda-se neste caso a questão dos colaboradores uma questão fora destas matérias tem a ver com a questão da ficha de informação simplificada nós temos visto várias notícias sobre esta matéria é um tema que já tem muito tempo e portanto eu compreendo que o senhor presidente disse que gostaria de enfim há matérias relacionadas com a lei de comunicações eletrónicas com certeza que tem que ser também trabalhadas mas era importante perceber porque este atraso tão grande numa matéria que é obviamente importante mas que está do nosso ponto de vista a ser muito atrasada relativamente à lei de comunicações eletrónicas nós também gostaríamos de saber qual é o ponto de situação o senhor presidente falou que há um ano de projeto que será entregue ao governo se ele já foi entregue e que linhas principais é que esse ano de projeto poderá eventualmente ser alvo uma outra matéria que está no plano de atividades tem a ver com a ideia que está previsto contribuir para a definição e atualização das políticas de emergência no quadro das comunicações ora tendo em conta aquilo que foram os incidentes passados relativamente aos incêndios etc qual é afinal o estado da arte sobre esta matéria e porque é que esta é uma matéria relevante para os próximos dois anos e passo a palavra ao senso Sr. Deputado Sr. Presidente um cumprimento especial ao Sr. Presidente da ANACOM Sr. Presidente uma nota primeira é ilateral e depois eu irei às questões que gostaria de lhe colocar na última campanha autárquica houve um concelho do meu distrito que tinha em todos os programas de todos os partidos um único objetivo e coincidia era que o concelho tivesse cobertura de rede móvel esse concelho é o concelho de Vila Pouca da Guia nós quando fazemos uma análise das grandes questões das comunicações esquecemos que há ainda um país que ainda debate estas questões que podem parecer muito pequeninas mas Sr. Presidente eu gostaria de lhe dizer queria antes de mais felicitá-lo porque a sensação que o país passou a ter com a sua presidência é que finalmente a ANACOM deixou de estar capturada pelos operadores e isso é muito relevante quem estuda as questões da regulação assiste ao facto de ter um regulador das comunicações que trata com milhões de pessoas que são consumidores e que não tem um concelho consultivo onde estejam os consumidores representados essa era a realidade da ANACOM e eu venho reivindicar esse seu lado de líder de almirante do porta-aviões que é a ANACOM em primeiro lugar ainda faz sentido hoje que a ANACOM seja regulador mais elemento da administração direta do Estado e mais incumbente do Estado para desenvolvimento de políticas públicas quando eu falo nisto falo das funções de regulação das funções de direção geral porque não existe uma direção geral de comunicações e falo também das responsabilidades no MTTTT que não eram de um regulador segunda questão faz sentido hoje que nós tenhamos uma ANACOM limitada no acompanhamento das questões das decisões estratégicas das empresas e na averiguação das suas lideranças no que diz respeito à responsabilidade pessoal às obrigações pessoais desses membros desses membros dos conselhos de administração faz sentido que a ANACOM portuguesa esteja recuada no que diz respeito às competências e atribuições quando comparada com outros reguladores europeus para a intervenção direta nos operadores para a determinação de objetivos relativos aos investimentos para a intervenção no que diz respeito às limitações de rendibilidade desses mesmos investimentos designadamente no OCO designadamente na digamos assim na leitura temporal desses mesmos investimentos faz sentido que a ANACOM ainda tenha uma partilha de competências com o regulador da comunicação social em áreas cada vez mais importantes dos conteúdos do digital faz sentido que nós termos ainda esta ANACOM situada no tempo que foi o tempo de há 20 anos ou precisamos de ter uma nova ANACOM que avance para a regulação do futuro e era este desafio que eu gostava de lhe fazer conhecendo o seu percurso profissional a sua capacidade de afirmação a sua leitura do importante papel que tem hoje a ANACOM o que é que nos pode dizer para além do plano de atividades deste ano qual é verdadeiramente o seu plano estratégico para a ANACOM que toque aquilo que é central na ANACOM que é que ela seja um elemento de responsabilidade pública que implique nos operadores e que acompanhe os consumidores muito obrigado muito obrigado senhor deputado para responder tem a palavra o seu presidente ANACOM eu agradeço as questões do grupo parlamentar do partido civilista aos seus deputados Carlos Pereira e a senhora Simões que cumprimento também eu iria responder enfim se me permitem aos dois conjuntos de questões que penso que se interligam dizendo o seguinte em primeiro lugar ainda sobre o cumprimento do plano de atividades deram nota de certeza no quadro de indicadores que acompanham o plano de atividades da ambição que eu há pouco sublinhei de que o plano de atividades é para cumprir a 100% de facto quando nós temos como missão desenvolver as funções que estão nos estatutos da Autoridade Nacional de Comunicações e que são inegavelmente interesse público e fundamentais para o país nós temos que as cumprir e temos que as cumprir sem atrasos e desejavelmente devemos dar resposta ou evitar até que os problemas aconteçam mas quando eles acontecem dar uma resposta célula e portanto essa é de facto a ambição que tem acontecido durante estes meses é darmos resposta aos problemas alguns dos quais que existiam há algum tempo a verdade é essa em que por vezes a lei não facilitava a intervenção da Anacom e eu tenho dito e digo e afirmo aqui no Parlamento que a lei é um guião mas que a lei é relativamente vasta nas atribuições e nas competências que dá a Autoridade Nacional de Comunicações na defesa de um conjunto de objetivos e do interesse público e portanto sempre que esse interesse público está em causa nós não temos não temos que ter dúvidas em intervir é claro que verificamos que muitas das nossas intervenções num momento seguinte estão a ser objeto de litigação portanto sistematicamente muitas das nossas intervenções foram apresentadas contestações nos tribunais e há muitas situações desse tipo o que de facto leva depois para o problema também do funcionamento da justiça e do tempo que demora a sanar essas situações nós gostaríamos que a nossa intervenção resolvesse esses problemas por antecipação gostaríamos até mais que eles não existissem e isso de facto remete muito para o tema da autorregulação que aqui foi mencionado achamos que há um longo caminho a percorrer tivemos agora um primeiro exemplo com este código de conduta dos reguladores para o tema do op-billing mas porque não acontecer isso em tanta coisa nós ainda agora publicamos um projeto de decisão relativamente ao acesso às condutas e aos postos que é um motivo de litígio entre os operadores nós encontramos a par e passo de facto essa atitude agressiva que o Sr. Deputado Joel referiu relativamente aos operadores e portanto há aqui uma mudança importante que é necessário ser feita e eu estou plenamente de acordo que isso passa também pelos reguladores e neste caso falo pelo regulador das comunicações não ter medo de exercer os seus poderes eu como presidente do Conselho de Administração e sei que aqui interpreto a vontade dos membros do Conselho de Administração e está aqui o Sr. Vice-Presidente ao meu lado não temos que ter medo de exercer aquilo que o país espera da nossa parte que é cumprirmos de facto aquilo que são as nossas obrigações aliás devo solenhar o facto de que o Conselho de Administração todos os membros foram nomeados depois de uma audição aqui no Parlamento e portanto há todas as razões para estar plenamente convencido que estamos ainda mais legitimados para cumprir esta missão isso isso passa isso passa necessariamente por garantirmos o que? garantirmos que a concorrência é saudável e que existe de facto portanto remover todos os entraves que são criados e que existem em essa concorrência garantir que os consumidores têm liberdade de escolha porque essa é a melhor garantia da sua da satisfação das suas necessidades os seus deputados perguntaram sobre o tema da ficha de informação simplificada esse hoje está identificado como um problema importante que tem que ser resolvido e que o Parlamento tem que também colaborar a sua solução que é a contratação dos serviços de telecomunicações tem que ser transparente a maior parte dos casos as queixas que nós recebemos e foi uma pergunta que há pouco me fizeram e que eu não tive a oportunidade de responder tem a ver precisamente com conflitos com os contratos com as faturas com aquilo que é que é depois o problema da mudança do operador da interrupção das fidelizações portanto há todo aqui um tema de transparência e de informação aos consumidores que é decisivo e que os operadores têm que ser parte interessada em resolver e se não forem o regulador tem que exercer as suas competências e tem que estar completamente legitimado com poderes para o fazer nós não quisermos ter uma ficha de informação simplificada que não fosse efetivamente aquilo que é o seu objetivo que é dar informação aos consumidores e se hoje verificarem todas as regras que estão na lei sobre a contratação nomeadamente sobre o tema das fidelizações é tudo menos transparente a forma como os encargos são determinados quais são as vantagens quais são os descontos como é que isso depois se traduz num encargo portanto há aqui toda uma matéria que necessita de ser devidamente clarificada é verdade que o regulador das comunicações hoje tem funções de assessoria ao governo e tem funções de apoio enfim não só ao governo como ao parlamento a todas as autoridades no desenvolvimento do seu plano de atividades o entendimento que tenho é que isso deve ser feito com total independência disse-o aqui na audição que nesta mesma comissão foi feita e essa independência significa que nós podemos fazer o nosso trabalho de aconselhamento dos órgãos de soberania com isenção e com independência e também com total independência em relação aos operadores isso é um ponto completamente assente não pode ser de outra forma devemos ouvi-los devemos conhecer quais são os seus planos as suas perspetivas mas depois devemos exercer as nossas competências com este duplo objetivo de assegurar a concorrência e de proteger os consumidores portanto é algo que pensamos que é possível conciliar referi o caso da TDT de facto do meu ponto de vista é incompreensível que no país a ANACOM tenha assumido responsabilidades sobre aquilo que não correu bem com a TDT que não eram responsabilidades suas e que nunca o afirmou de forma objetiva e transparente eu penso que é esse o nosso dever é perante os problemas mesmo quando estivermos impedidos de resolver situações nós dizemos que elas existem e pedir a cada um que assuma as suas responsabilidades à Assembleia da República ao Governo aos órgãos de soberania também aos tribunais que assumam as suas responsabilidades e portanto aquilo que nós pensamos que é necessário fazer na lei de comunicações eletrónicas é resolver algumas destas dificuldades que hoje estão na lei e portanto com base nisso estarmos apetrechados também o relador para exercer de forma mais cabal a nossa missão eu há um tema que também se me permitem mais um minuto enfim que poderei depois desenvolver que tem a ver com os meios e com a forma de dar resposta a tudo isto que eu vos apresentei eu devo dizer que tenho que estar muito grato às equipas da ANACOM pelo esforço que tem sido feito porque efetivamente o regulador não teve pelas restrições que são conhecidas a possibilidade de premiar devidamente a dedicação e o desempenho de quem trabalha na ANACOM nós propusemos ao governo no ano passado infelizmente não vimos isso contemplado na lei do orçamento do estado e na lei de execução orçamental existência de um sistema de prémios do desempenho que hoje não existem de acordo com a lei que foi aprovada a ANACOM vai poder atribuir aos 400 colaboradores que têm prémios a 8 colaboradores nós tínhamos proposto algo completamente diferente porque entendemos que é necessário compensar adequadamente só conseguimos ter uma gestão eficaz e eficiente dessa forma e aquilo que nós temos pedido e que achamos que é uma exigência de corre das atribuições do regulador é que o regulador seja efetivamente independente nós partilhamos totalmente o objetivo de todas as entidades públicas de contenção dos gastos a ANACOM durante os últimos sete anos teve uma redução de gastos de 30% 3,7 milhões de euros desde que eu iniciei funções em várias das nossas rúbricas da despesa houve uma substancial redução devemos ter essas contas entretanto deste ano também apuradas porque algumas medidas estão em marcha mas queríamos ter meios e instrumentos não só para fazer a política de investimento que temos tido como prioridade em termos da modernização da ANACOM nós para exercermos a nossa função seja de regulação do setor postal seja de regulação do setor das comunicações eletrónicas e de gestão do espectro temos que ter pessoas qualificadas nós temos uma população na ANACOM que tem uma média etária de 50 anos não temos jovens abaixo dos 30 anos na ANACOM e precisamos de facto de ter um orçamento que cumprimos com rigor mas com autonomia é do nosso ponto de vista incompreensível que as leis atuais do orçamento de estado e de coção orçamental continuem a determinar que a Autoridade Nacional de Comunicações para exercer muitas das suas competências por exemplo para substituir uma pessoa que se reforme necessita ter autorizações isto do nosso ponto de vista é incompreensível é incompreensível que aprovado um plano e um orçamento nós não tenhamos total autonomia e responsabilidade por executar portanto eu como presidente do Conselho de Administração e o Conselho de Administração tenho um compromisso público de rigor e de disciplina na execução do orçamento mas queremos ter a possibilidade de ter os instrumentos que não necessita haver autorizações para fazer despesas que estão orçamentadas investimentos que estão previstos e uma execução do nosso plano também de remuneração de acordo com aquilo que é uma gestão eficaz eu não posso como presidente do Conselho de Administração pedir cumprimento de prazos como tem sido pedido pedido respostas a situações que não estavam no nosso plano de atividades era perfeitamente possível limitar-nos a cumprir o plano de atividades e não fazer nada mais ou até nem cumprir os prazos que estão nesse plano mas portanto para isso precisamos de ter esses meios que estão orçamentados nós não queremos neste momento ter mais do que aquilo que está no orçamento mas queríamos ter autonomia de gestão que hoje a lei de gestão orçamental não nos tem dado e portanto é algo que temos expresso junto do Ministério das Finanças junto do Ministério das Infraestruturas junto do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas porque consideramos isto instrumentos essenciais de gestão o Parlamento e através do Parlamento são os portugueses exigem-nos eficácia exigem-nos cumpramos a nossa missão eu tenho dito dentro da ANACOM e está aqui colaboradores da ANACOM que o podem confirmar que a forma de nós fazermos ouvir a nossa voz neste Parlamento e junto do Governo é cumprindo de forma eficácia a nossa missão e essa tem sido a prioridade e aquilo que eu hoje estou aqui a apresentar neste início do mês de junho ao fim de alguns meses de exercício de funções espero que confirme que esta é uma aposta que nós queremos confirmar mas depois também queremos ter efetivamente os meios e a autonomia e a responsabilidade para cumprir esta missão muito obrigado Sr. Presidente passamos agora ao parlamentar do Bloco de Esquerda Sr. Deputado Heitor Sousa tem a palavra Obrigado Sr. Presidente queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Anacom e a delegação que o acompanha começar por felicitar o relatório que apresentou não é muito normal ver uma entidade reguladora com o rigor da prestação de contas que a Anacom aqui introduz na sua prática e espero que ela seja pelo menos mimetizada em relação ao resto dos reguladores e dizer-lhe Sr. Presidente que uma das vários focos de incêndio que a Anacom tem de trabalhar e tem de ocorrer resultam de um quadro geral na nossa opinião um quadro geral desregulamentado excessivamente desregulamentado que ocorreu nas telecomunicações em Portugal e que resultaram de um processo de privatização de toda a rede de telecomunicações toda a rede de telecomunicações resultaram de uma eliminação pura e simplesmente do conceito de rede básica de telecomunicações no domínio público do Estado passou a ser um domínio privado do Estado e depois passou a privatização da PT de toda a rede básica de telecomunicações incluindo a rede de operação móvel e portanto Sr. Presidente o que nós chegamos agora aqui à conclusão é que tudo isto tem origem numa série de procedimentos e de opções políticas foram tomadas que do ponto de vista estratégico reduziram a capacidade do Estado e dos reguladores de intervirem e regulamentarem todas as coisas de acordo com aquilo que já são as exigências novas exigências no plano por exemplo das telecomunicações e a própria ANACOM já deu conta de que por exemplo é preciso rever o Serviço Público Universal de Telecomunicações é um capítulo que faz parte da lei de telecomunicações e que está completamente desatualizado completamente desatualizado quer dizer se nós invocarmos a lei para intervir para que ANACOM fiscalize a aplicação da lei numa série de áreas é extremamente difícil fazê-lo porque os artigos que dizem respeito ao Serviço Público Universal de Telecomunicações estão bastante desatualizados e falam em realidades na maior parte dos casos que já não existem a ANACOM publicou tem um relatório publicado sobre a aplicação do Serviço Público Universal de maio deste ano em que dá indicações absolutamente sintomáticas sobre por exemplo o grau de utilização da rede pública de telefones fixos a nível do país indicadores que revelam uma de duas coisas ou que a rede pública de telefones fixos praticamente não existe no território e é verdade que em muitos casos deixou de haver postos públicos de telefones fixos nas cidades desapareceram maior parte dos como é que chamam aquelas coisas os oculares os orilhões exatamente esse desapareceu em quase todas as freguesias a rede de serviços públicos de telefones desapareceu também as cabines hoje em dia são objetos de arqueologia industrial ou arqueologia comunicacional e portanto a própria a própria os próprios dados da ANACOM devem nos fazer pensar que há aqui qualquer coisa que não bate certo que é o senhor o presidente já disse já propôs aliás a ANACOM já propôs que se elimine o serviço público de telefone fixo porque está-se a pagar por uma coisa que não existe em quase lado nenhum do território mas eu eu fazia ao contrário eu tentava perceber por que razão é que isto acontece e tentava pelo menos que os padrões de acesso a redes públicas de telefones fixos em Portugal fossem pelo menos semelhantes àqueles que acontecem em quase todos os países do mundo do mundo nós vamos a qualquer país a qualquer cidade temos imensas postos de telefone fixo disponíveis e e podem ser disponíveis seja por via de cartões seja por via de moedas tudo isso acontece com grande facilidade em Portugal isso deixou de existir portanto senhora presidente a primeira pergunta que eu lhe faço é quando é que ANACOM vai fazer uma proposta de revisão do conceito de serviço público universal de telecomunicações e como é que acha que esse conceito de serviço público universal de telecomunicações pode ser aplicado integralmente no território português nós Bloco de Esquerda fomos até agora o único partido que entregou um projeto de lei de revisão ou melhor de reintrodução da rede básica de telecomunicações e de uma proposta que atribua ao Estado e à Portugal Telecom a função inicial de garantir o serviço básico de telecomunicações entendido do ponto de vista de serviço público atualizado aos dias de hoje e serviço público de telecomunicações universal no nosso entendimento não pode deixar de ter uma componente de telefone fixo mas também uma componente de telefone de transmissão de dados pela internet um serviço como o senhor presidente disse e bem na sua intervenção que o objetivo era ter fibra óptica em todo o território nacional pois essa devia ser uma das tarefas que um operador público de telecomunicações devia poder assegurar para evitar aquilo que o senhor presidente disse a determinada pergunta ou resposta que já deu aqui aos grupos parlamentares que é reconhecimento que existe uma grande agressividade na utilização daquilo que devia ser comum que era rede básica de telecomunicações infraestruturas de telecomunicações por parte dos operadores que guerreiam uns com os outros porque o cabo é meu e não é teu e quando ele acabar a gente tira o cabo e eles que venham meter outro cabo etc isso tudo salvo melhor opinião senhor presidente no nosso entendimento resulta do facto de não haver um operador público que garanta isso e que depois onde em cima da rede básica de telecomunicações possa operar os vários operadores privados de telecomunicações seja de televisão seja de comunicações móveis seja o que for mas isso deveria pertencer ao Estado e portanto senhor presidente eu sei que o senhor presidente na sua intervenção inicial fez referência que estavam a estudar as várias propostas que grupos parlamentares tinham feito presumo que já deve ter alguma opinião sobre a proposta que o Bloco de Esquerda fez do ponto de vista da legislação e queria perguntar-lhe em concreto se não acha que por exemplo se peço desculpa peço desculpa peço desculpa peço desculpa se agora este fez-me não me fiz perder só lhe queria perguntar o seguinte do ponto de vista da informação aos consumidores se não acha que a ANACOM podia fazer algo que a ERSE já fez em relação ao fornecimento de serviços de energia porque um dos grandes problemas que existe com o app billing ou outro tipo de serviços quaisquer é que como o senhor presidente sabe existe uma espécie de bullying comunicacional por parte das operadoras que telefonam para os vários clientes e relativamente aos quais as pessoas têm de dizer naquela momento que aceita ou não aceita o novo serviço que lhe está a ser prometido e portanto a proposta que eu lhe queria ou a pergunta que eu lhe queria fazer senhor presidente é se pegando no exemplo positivo que a ERSE introduziu agora que é disponibilizar um portal onde os consumidores podem comparar os vários preços e os vários componentes da oferta de serviço energético se não poderia ser feito o plano a como disponibilizado um serviço semelhante que era ter na internet um portal onde os vários consumidores pudessem antes de se comprometerem com um determinado operador pudessem fazer o estudo comparativo das várias opções obrigado muito obrigado senhor deputado correspondente então a palavra senhor presidente da ANACOM muito obrigado senhor deputado de Heitor de Sousa do Bloco de Esquerda sobre o serviço universal que é o primeiro tema que colocou a ANACOM fez de facto em relação ao serviço universal das telecomunicações como também tem feito em relação ao serviço universal postal tem feito uma reflexão aprofundada e tem procurado nos dois casos atualizar aquilo que são as boas práticas e aquilo que são os objetivos que nós temos que prosseguir no caso do serviço universal das telecomunicações aquilo que nós concluímos é que o modelo que funcionou nos últimos anos efetivamente não cumpriu os objetivos que exigiram uma mobilização de recursos através do fundo de compensação que foi criado durante estes cinco anos de 23,8 milhões de euros e quando nós vemos do outro lado da balança qual foi a contrapartida para as pessoas no nosso país da existência desse serviço universal nós somos levados a concluir que hoje em dia essas contrapartidas não existem ou que estes montantes podem ser aplicados de uma forma mais eficaz portanto essa é uma primeira conclusão que retiramos o que nos leva também a dizer que a lei que vai ter que ser aprovada nesta matéria pelo parlamento deve refletir esta evolução Portugal evoluiu e isso é uma decisão que foi tomada pelos órgãos de soberania no sentido de privilegiar o mercado e a concorrência entre os operadores para satisfazer as necessidades básicas também em termos de serviço de telecomunicações em alguns casos criando estes financiamentos que se destinavam a superar aquilo que o mercado não satisfazia bom aquilo que nós observamos é que isso efetivamente não aconteceu isso leva-nos a concluir que não devemos insistir no mesmo modelo portanto este modelo de facto não deve ser prosseguido para o futuro e foi isso que recomendamos no estudo que apresentamos mas que temos que garantir sempre um binómio que é por um lado supervisionar e regular o funcionamento do mercado isto é das empresas que estão no mercado de forma a que elas cumpram aquilo que são as obrigações que têm do ponto de vista da satisfação das necessidades deste setor e a melhor forma de o fazer é por um lado privilegiando a concorrência mas é também dando condições para que os investimentos permitam que as necessidades que não são tão rentáveis possam acontecer e temos o exemplo dos fundos europeus que foram canalizados para levar a banda larga às zonas remotas do país e aí também está nas mãos das autoridades públicas conseguir assegurar que esses fundos são devidamente utilizados e conseguem atingir o objetivo que se propõem também é importante que os fundos que são gerados pelo próprio setor sejam em grande parte utilizados para investimento e desenvolvimento do setor nomeadamente privilegiando precisamente estas áreas onde as ofertas competitivas não chegam e portanto isso passa pela regulação e passa pela intervenção do regulador e também das autoridades públicas definindo esses objetivos e criando mais para que isso aconteça nós vamos ter agora uma oportunidade precisamente com a reafetação do espectro para as novas necessidades nomeadamente associadas à introdução do 5G e portanto o que é que desde logo nos parece essencial é garantir que os investimentos no setor são feitos não apenas nas zonas lucrativas mas também que são orientados para cobrir todo o território nacional a coesão do país é um objetivo que temos que ter todos presentes e que temos que ser efetivamente capazes de cumprir simultaneamente nos casos em que o Estado entenda que deve haver uma contrapartida financeira seja gerada pelo setor seja gerada por fundos públicos em qualquer um dos casos em última instância há de ser o consumidor a suportar os custos desse serviço universal é necessário que ele seja efetivo e portanto tenha uma contrapartida efetiva aquilo que nós não podemos ter é aquilo que podemos qualificar como uma renda dos operadores para fazer um serviço que efetivamente não prestam ou que não é necessário ou que não é utilizado portanto isso é que é necessário garantir e nós no estudo identificamos algumas soluções possíveis que se o mercado não conseguir dar resposta então temos que ter respostas efetivas para garantir que a população portuguesa tem um bom serviço de comunicações eu dava o exemplo do telefone fixo nós vimos que o serviço universal que temos hoje não deu resposta às pessoas que se queixaram nestes últimos meses não ter tido as suas ligações efetivas bom esses fundos que estavam consignados a essa solução podiam ter sido utilizados precisamente para dar essa resposta tinha que ser por um outro modelo que não é aquele que está em vigor e portanto temos que criar na lei as balizas para que isto aconteça e ao regulador tem que ser ágil também para propor ao Estado seja ao Governo seja à Assembleia da República as decisões que corporizem estas orientações e portanto é nisso que estamos a trabalhar é nisso que já trabalhamos nas recomendações que fizemos e que vamos continuar a fazer relativamente à informação aos consumidores eu devo dizer que a Anacoma há vários anos tem um portal do consumidor e tem uma ferramenta que se chama Como Escolha que permite precisamente aos consumidores fazerem a comparação das ofertas se me perguntar se é uma ferramenta muito utilizada é se me perguntar se é uma ferramenta muito conhecida enfim será relativamente e por isso eu aproveito esta oportunidade para também dar conta que ela existe mas é uma ferramenta que por muito boa que seja se depara com uma dificuldade que é a complexidade das ofertas e nomeadamente um problema que é um problema que temos que encontrar soluções que é a forma como os contratos são estabelecidos eu há pouco referi a dificuldade que há com as regras atuais de ter uma ficha de informação simplificada e para fazer a comparação esse era um objetivo porque as diferenças e as combinações de ofertas sobretudo num sistema que vigora em Portugal como sabemos somos estamos no primeiro lugar das ofertas em pacotes em que está combinada a televisão em que está combinado o acesso à internet em que está combinado o serviço fixo está combinado o serviço móvel várias boxes vários canais de televisão várias velocidades vários downloads vários uploads vários serviços adicionais serviços pagos etc tudo isto combinado faz com que de facto o consumidor tenha uma enorme dificuldade em fazer uma comparação fácil não é não temos neste setor uma taxa uma TAEG uma taxa com os encargos agregados que permita-se facilmente saber os encargos e nomeadamente todos estes encargos que têm a ver com as vantagens e com os descontos e com os contratos de fidelização portanto é necessário de facto é um desafio que a ANACOM está a trabalhar e que vamos procurar dar as melhores respostas para tornar este mercado transparente para o consumidor e para que o consumidor possa de facto fazer opções informadas portanto esse é um objetivo que temos vindo a trabalhar esse objetivo também o temos vindo a trabalhar no que diz respeito ao tratamento das próprias reclamações em que de facto elas hoje não são tratadas e respondidas de forma célebre como devem ser portanto há muito trabalho que temos estado a fazer e que vamos continuar a fazer nesse domínio para a proteção dos consumidores Muito obrigado Sr. Presidente passamos agora ao grupo parlamentar do CDS Sr. Deputado Pedro Mata Soares tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados um cumprimento como eu ouviu muito especial ao Sr. Presidente da ANACOM ao Dr. João Cadente Matos bem como ao Sr. Vice-Presidente a toda a sua delegação e dizer-lhe da importância que é de fazermos estas mesmas audições a independência de um regulador e de um regulador com a importância estratégica para o país que tem o regulador como a ANACOM passa também pelo um contacto regular por instituições democráticas como o Parlamento que devem fazer este acompanhamento a independência do regulador não significa que o regulador seja um Estado dentro do Estado tem como é óbvio de ter sempre formas de escrutínio eu sou daqueles que acham que o escrutínio não deve ser feita pelo governo porque isso sim diminui a independência e por isso mesmo eu gostava também de realçar já tem alguém o disse hoje que este Conselho Diretivo da ANACOM demonstra exatamente uma total independência perante os reguladores eu diria também felizmente perante o poder político mas também não posso deixar de me lembrar que se hoje nós temos um Conselho da ANACOM que tem essa total independência perante os operadores isso também se deve eventualmente ao Parlamento que quando fez o escrutínio de alguns nomes que tinham sido digitados pelo governo entendeu o próprio Parlamento que esses nomes tinham reservas relativamente à independência perante os operadores e fez até um parecer bastante negativo que levou aliás à substituição dos nomes inicialmente indicados por este governo e portanto se essa independência hoje existe também se deve ao papel do Parlamento e nós estamos agora a analisar algo que é muito importante que é o Plano Plurianual de 2018-2020 já irei a algumas questões do plano em si mas também estamos a analisar as condições que o regulador tem para poder exercer essa mesma missão o Sr. Doutor já nos falou aqui de uma coisa que eu confesso que ouvi com preocupação que é perceber que hoje no exercício normal da gestão orçamental da ANACOM há um espartilho a esse mesmo exercício e isso liga-se a uma questão que o CDS tem vindo a acompanhar com muita preocupação que é a questão das cativações que estão a acontecer nas entidades reguladoras mas hoje em específico na ANACOM nós fizemos eu próprio o deputado Alder Amaral outros deputados do CDS fizemos uma pergunta a vários reguladores mas fizemos uma pergunta também especificamente à ANACOM nessa resposta à pergunta que nós fizemos disseram-nos que em 2016 não houve qualquer cativação mas que em 2017 tiveram uma cativação de 6.432.920 euros estamos a falar de um valor muito elevado que em 2018 voltaram a ter no sistema de gestão orçamental da Direção-Geral do Orçamento no SIDO uma cativação de 3.170.105 euros e que a ANACOM entendeu e eu acho que bem proceder ao cancelamento desse mesmo registro de cativações com o argumento que isso põe em causa o princípio da independência dos reguladores que está não só consagrado na lei nacional mas também na lei comunitária provavelmente não sabem mas isto tem dado aqui uma discussão grande no próprio Parlamento há alguns partidos que têm essa visão o Partido Socialista não tem essa visão acha que é possível cativar verbas aos reguladores nacionais eu não queria transportar para aqui essa mesma discussão podemos fazê-la mas eu não queria transportar para aqui a verdade é que o Governo também não tem essa visão que a ANACOM tem eu conheço o despacho que o SIDO do Orçamento fez relativamente ao levantamento dessa mesma cativação e nesse despacho o SIDO do Estado não valida este entendimento que é o entendimento comunitário sobre a independência tanto que faz um despacho em outubro de 2017 e em janeiro de 2018 procedeu à cativação desta verba de 3.170.000 euros esta matéria é uma matéria que nos preocupa porque percebendo mesmo assim que a ANACOM ao contrário de outros reguladores pediu a suspensão desta mesma cativação eu tenho a noção que isto não é só muito time consuming de um conjunto de recursos da própria ANACOM mas que de alguma forma pode até afetar do ponto de vista da planificação porque nós temos aqui nota que alguns reguladores por exemplo chegaram ao final do ano ou outubro com uma enorme dificuldade porque não tinham verba disponível para coisas tão evidentes como por exemplo o pagamento de salários e de horas extraordinárias eu percebo que um regulador se vai fazer uma ação de fiscalização certamente não pode fazer a ação de fiscalização muitas vezes às 9h às 5h portanto se chegar às 5h da tarde e tiver a decorrer da ação de fiscalização tenho de ficar lá porque se voltar no dia a seguir muito provavelmente muitas das coisas que estão a fiscalizar desaparecem portanto num regulador que também tem essa capacidade de fiscalização certamente que afetar essas verbas é algo que é francamente grave portanto nesse sentido o Sr. Tony já nos falou um bocadinho sobre essa matéria mas eu gostava que nos pudesse falar um bocadinho mais relativamente às dificuldades muitas vezes burocráticas de gestão burocrática que têm de um conjunto de verbas e como é que isso de alguma forma afeta também a vossa capacidade de olhar para um conjunto de outras áreas de olhar para outras dimensões depois também já que foi perguntado hoje sobre uma matéria essa já do vosso plano que tem a ver com a apresentação do anteprojeto de alteração à lei das comunicações eletrónicas o Sr. Dr. já falou um bocadinho sobre esta matéria mas eu gostava só de lhe perceber efetivamente quando é que é previsível que exista um anteprojeto dessa mesma lei das comunicações eletrónicas como sabe o Parlamento recentemente até legislou sobre essa matéria e mesmo assim já entraram também aqui outros projetos de alteração muitas vezes esses projetos até podem colher também aqui do ponto de vista da ANACOM a sua pronúncia o que eu acho que é francamente produtivo mas gostava de perceber efetivamente essa matéria depois uma terceira pergunta que tem a ver também com uma matéria que já que hoje foi falado que é o vou-lhe chamar ponto final nas rendas pelo serviço universal eu percebi bem o vosso ponto registro de qualquer forma que neste momento na União Europeia só seis países é que não têm prestador de serviço universal a Alemanha a Estónia o Luxemburgo a Polónia a Roménia e a Suécia penso que são os únicos seis países que não têm e percebo também que apresentaram alguns não é que a chamar remédios porque remédios é um termo técnico para outras matérias mas que apresentaram aqui algumas soluções que pudessem ser soluções alternativas à retirada do serviço universal e quando estamos a falar de verbas na casa dos 25 milhões de euros se isso pudesse significar para os consumidores e para o orçamento de Estado uma poupança de cerca de 25 milhões de euros certamente que para os contribuintes e para o orçamento de Estado uma poupança de 25 milhões de euros certamente que isso seria visto de forma muito positiva mas eu pergunto-lhe efetivamente que tipo de medidas é que nós podemos ter para compensar essa retirada do serviço universal eu percebo que hoje há uma capacidade de resposta mas se amanhã não houvesse o que é que nós podíamos fazer exatamente para compensar e se isso implica de alguma forma também uma se implica de alguma forma uma alteração legislativa e que tipo de alteração legislativa porque pelo menos para nós seria muito interessante e já estando aqui em cima do meu tempo só lhe pergunto uma única coisa muito rápida que tem a ver com o seguinte olhando para o vosso plano de atividades eu não vi aqui nenhuma menção à preparação que a Ana como terá de fazer à aplicação do famoso RGPD já é uma sigla daquelas que fala por si própria mas o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados a ANACOM lida com dados muito mas mesmo muito sensíveis vi que por acaso há pouco estava aí a mexer numa lista com nomes até individuais lembro-me um bocadinho por causa disso mas também gostava de perceber que preparação é que fizeram para a aplicação deste novo Regime Geral de Proteção de Dados Muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra para responder a Sr. Presidente a ANACOM Muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Sr. Deputado Pedro Márcio Soares do Grupo Parlamentar do CDS eu agradeço também as suas questões enfim que permitem clarificar o entendimento que o Conselho de Administração da ANACOM tem sobre as questões que referiu em primeiro lugar um tema que é que não será demais realçar que é de facto como referiu a obrigação que temos de prestar contas ao Parlamento portanto é com imenso prazer que o estamos aqui hoje a fazer e que o estaremos sempre que acharem útil para clarificar qualquer uma das áreas da nossa intervenção e explicarem as propostas que fazemos sendo certo que também contamos imenso com o Parlamento para o aspecto legislativo e também para o aspecto de fiscalização que o Parlamento tem nestas matérias e portanto não temos deixado de fazer como ainda agora fizemos em relação ao conjunto de propostas relativamente ao tema dos incêndios e da proteção das redes em que tive a oportunidade de entregar aqui em mal ao Presidente desta Comissão esse estudo esse conjunto de propostas e muitas delas de facto agora é preciso serem do papel e é preciso valer-se à prática e muitas delas necessitam da coabração do Parlamento também temos procurado fazer a nossa atuação e eu quero vincar isso com total transparência tem com certeza tomado nota de que todas as nossas decisões têm sido tornadas públicas têm sido explicadas explicadas também aos senhores deputados explicadas enfim aos destinatários que são os próprios operadores em alguns casos mas também os beneficiários de muitas decisões que são os consumidores e os utilizadores das comunicações sobre o tema da nossa capacidade de autonomia de gestão e de cumprirmos as nossas funções efetivamente é um tema que desde o primeiro dia de início de funções eu iniciei funções em meados de agosto na semana em que devíamos enviar o orçamento proposta para o orçamento do Estado ao Ministério das Finanças e portanto tinha acabado de me instalar e tinha à minha frente a proposta de orçamento do Estado para o ano seguinte desde logo foi possível tomar algumas decisões imediatas relativamente à contenção de gastos e eu tive a oportunidade precisamente de transmitir ao governo na altura que esse compromisso era absoluto da parte do regulador enfim e não precisávamos de ter e não precisamos de ter qualquer medida administrativa de tipo de cativação de gastos para fazermos essa racionalização e sermos eficientes e os resultados vão falar por si do ponto de vista do nosso desempenho mas por outro lado também não podemos concordar que nos sejam impostas barreiras ou entraves àquilo que a lei determina que é a autonomia e a independência do regulador e isso está dito na própria Constituição está dito nas leis do país e nas leis europeias e portanto daí o termos decidido este ano e foi uma decisão do Conselho de Administração da ANACOM que as verbas que referiu e que tinham sido cativadas haviam de ser descativadas e explicámos porque é que o fizemos e escrevemos ao Ministério das Finanças e ao Ministério do Planimento e das Infraestruturas explicando precisamente o que tínhamos feito eu compreendo totalmente aliás porque como os senhores deputados sabem durante muitos anos da minha vida profissional tive a responsabilidade por fazer as estatísticas da dívida pública e contribuir para as contas públicas portanto eu sei quão difícil é para qualquer governo cumprir os objetivos de contenção orçamental e entendo que todos devem contribuir para essa missão e nem sequer argumento com o facto de que a ANACOM apresenta um resultado líquido positivo no final do ano que entrega ao Estado porque a obrigação que temos é em relação às taxas de regulação sermos eficientes portanto nós queremos reduzir as taxas de regulação mas esperamos que depois a seguir os reguladores os regulados utilizem isso para baixar os preços e não para aumentar os lucros enfim para que sejam de facto façam mais investimento e desenvolvam o setor mas temos tido esse compromisso e temos-lo feito aquela redução de gastos que eu vos referi traduz-se nisso mas também se traduz em relação às taxas do espectro que é outra receita que a ANACOM no final do ano apresenta também seja mais eficiente e portanto os resultados sejam mais positivos e portanto o Orçamento do Estado tem beneficiado dessa receita e portanto esse compromisso é absoluto agora o que não do nosso ponto de vista não devia de acontecer é as restrições que ainda estão no Orçamento do Estado e na Lei de Execução Orçamental relativamente à despesa aos aspectos de autorização que estão previstos quando para determinadas componentes de despesa ela ultrapassa a despesa do ano anterior ou as situações que também estão previstas relativamente à contratação de colaboradores nós entendemos que devemos respeitar todas as regras de contratação que estão previstas mas é para nós incompreensível que aprovado um plano de utilização de recursos de facto dentro dos princípios que estão definidos a ANACOM não tenha autonomia para exercer esse plano e portanto esses aspectos estão devidamente assinalados enfim nós gostaríamos de ter da parte do Governo e da parte do Parlamento a atenção necessária e sei que aqui não é uma preocupação apenas da ANACOM é uma preocupação de todos os reguladores que é termos de facto responsabilidade em todos os sentidos é responsabilidade no cumprimento da nossa missão e responsabilidade na administração dos recursos que nos estão confiados e prestarmos contas no final do ano temos que prestar as contas daquilo que fizemos e como é que esses recursos foram efetivamente administrados sobre o serviço universal como eu há pouco referi nós fizemos este estudo e vamos agora também no contexto da lei de comunicações eletrónicas apresentar as nossas propostas e que visam o objetivo que eu referi há pouco que é garantir que desejavelmente as empresas que estão no mercado atingem os objetivos que são necessários ser atingidos e neste momento todos é unânimo em Portugal que temos que levar a fibra óptica ou temos que levar a banda larga todo o país portanto esse é um objetivo primordial e que temos que assegurar que as comunicações funcionam da tal forma de resiliente e com qualidade que também estão perseguidas o que significa que a solução não é aquela que vigorou e que temos que encontrar caso a caso e em função das falhas de mercado respostas para os problemas que existam e garantir que o dinheiro é efetivamente utilizado para dar resposta ao problema e que não se transforma numa renda de qualquer empresa que não tem contrapartida para o consumidor portanto isso é que do nosso ponto de vista é inaceitável e está subjacente às propostas que fizemos uma última palavra para uma questão que também já outro senhor deputado tinha feito relativamente ao regulamento geral proteção de dados é um regulamento importante enfim a ANACOM tem acompanhado a implementação deste regulamento em duas dimensões uma é no plano interno assegurando efetivamente a proteção de dados e isso é algo que há muitos anos a confidencialidade da informação é gerida com toda a cautela da proteção dos dados pessoais por parte da ANACOM e portanto aqui o que temos feito é reforçar essas regras e assegurar também no plano interno um cumprimento rigoroso das nossas obrigações de proteção de dados e simultaneamente temos acompanhado aquilo que tem sido feito no setor das comunicações há pouco um senhor deputado colocou a questão sobre a neutralidade da rede é um tema que para nós é de máxima importância é um tema que é fulcral para as futuras gerações e para também para as presentes gerações garantir que a inovação é feita e que a competição é feita de forma saudável e que a proteção também da confidencialidade dos dados pessoais é garantida portanto são desafios muito substanciais e da parte da ANACOM aquilo que estiver nas nossas mãos de fazer não o deixaremos de fazer muito obrigado muito obrigado senhor presidente eu tive a oportunidade mesmo antes do início da reunião de explicar ao senhor presidente que estou numa outra audição de uma outra comissão é por isso que tenho andado aqui de um lado para o outro e vou ter de voltar para lá mas qualquer forma muito obrigado pela sua resposta inscrições para a segunda ronda tínhamos a indicação do deputado Pedro Coimbra o deputado Joel Sá também pronto assim sendo deputado Joel Sá a palavra senhor presidente muito obrigado só uma opção três minutos não é muito rápido é menos que isso eu há um bocado quando me referi à questão da autorregulação e das boas práticas o senhor presidente falou no sentido de podermos legislar neste sentido as boas práticas não se costuma legislar aplicam-se aquilo que eu queria perguntar aqui é se outros países europeus se há alguma situação que nós podemos verificar se ela já acontece relativamente a esta situação e era a pergunta que eu queria colocar relativamente a esta questão se necessitar exemplos de outros países relativamente a esta situação eu tinha-lhe colocado inicialmente que depois acabou por não ter a oportunidade de responder que era as encomendas transfronteiriças e a regulação a supervisão de que forma é que essa supervisão poderá ser feita e deixava-lhe uma questão se é sobre a lei das telecomunicações eleitórias as últimas propostas que aqui entraram e eu pedi-lhe um comentário uma vez que disse que acompanha conhece essa matéria e perguntava-lhe qual é a opinião da ANACOM sobre os períodos de fidelização são favoráveis ou não favoráveis porque é uma discussão muito grande que existe no Parlamento já agora gostaria de saber da vossa opinião muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado a resposta agora será em conjunto no somatório dos tempos Sr. Deputado Pedro Coimbra o Partido Socialista tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados um cumprimento especial para o Sr. Presidente da ANACOM bem como para a equipa que o acompanha Sr. Presidente eu tinha duas questões para lhe colocar uma já lhe foi colocada e bem pelo Sr. Deputado Bruno Dias também já foi substancialmente bem respondida pelo Sr. Presidente mas eu também não quero deixar de reforçar aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui nos trouxe que é precisamente eu próprio também constatar sobretudo no território pelo qual fui eleito o Círculo Eleitoral de Coimbra mas também eu diria em toda a região centro ainda o drama que é não haver ligações contactos telefónicos e de facto eu queria aqui reforçar aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui disse porque temos ouvido da parte dos operadores e da parte de um operador de forma muito clara que assim não é mas nós no território verificamos que de facto é assim há ainda eu não sei quantificar o Sr. Presidente trouxe aqui os números mas eu diria que pela minha experiência e pelo contato que tenho com a realidade há um número ainda muito substancial de cidadãos que não têm acesso às comunicações e basta haver um para já ser muito e portanto aquilo que eu queria aqui reforçar era esta ideia e naturalmente deixar-lhe o alerta disso mesmo e que naturalmente a entidade que a V. Exª preside tem aqui um papel absolutamente essencial para colmatar este problema e para que realmente se possa ultrapassar esta questão que é penosa ainda para muitos cidadãos e que é penosa em situações do dia a dia e até em situações de emergência e isso constata-se no contacto das populações e constata-se também como também já aqui referiu constata-se também no contacto com os autarcas sobretudo com os autarcas de freguesia que assim também o atestam e também assim o verificam na sua própria atividade queria-lhe por isso trazer também aqui outra questão também já aqui foi abordada mas que eu queria aqui talvez de forma mais detalhada que pudesse referir-se a ela também tem a ver com esta questão dos incêndios e com o relatório do grupo de trabalho de incêndios florestais que a própria ANACOM incentivou e bem esse grupo de trabalho foi constituído por 18 entidades e apresentou salvo erro 27 medidas de proteção e de resiliência das infraestruturas de comunicações ora sabemos que como é natural todas essas infraestruturas foram muito afetadas e são de facto frágeis perante as catástrofes como aquela que vivemos e por isso importa de facto que possam ser acatadas estas medidas de proteção estas medidas de reforço estas medidas até de prevenção para que a resiliência destas infraestruturas enfim espera-se que catástrofes destas não voltem a acontecer mas porventura houver naturalmente incêndios que atinjam estas infraestruturas que elas possam de facto dar uma resposta de outra maneira e portanto rapidamente Sr. Presidente eu perguntar-lhe-ia destas 27 medidas quais as que estão implementadas quais as que vão ser implementadas e o ponto de situação muito obrigado muito obrigado deputado passo agora a palavra ao Sr. Deputado Hector Sousa do Bloco de Esquerda obrigado Sr. Presidente duas questões que ficaram mais ou menos penduradas da minha intervenção anterior tem a ver com o seguinte Sr. Presidente não desconhece com certeza as notícias que já saíram por duas vezes na comunicação social segundo as quais a Altice previa privatizar todas as torres de difusão de sinal de comunicações por causa das supostas dificuldades financeiras que o grupo atravessa a nível mundial e que isso seria uma maneira de rentabilizar os ativos que a empresa detém Sr. Presidente não desconhece certamente conhece com certeza melhor de qualquer um de nós a importância estratégica que as torres de difusão de sinal de comunicação têm para um país desde logo porque em muitos casos não só suportam as comunicações eletrónicas normais como também suportam coisas tão essenciais como a televisão a rádio etc e portanto não acha estranho que um operador privado como a Altice ou a PT coloque em equação a possibilidade de privatizar essa parte desse negócio sem que qualquer uma das digamos dos vários reguladores a própria Anacom creio até não deveria pronunciar sobre essa ameaça que constitui essa hipótese de privatização dessas redes essas torres de comunicação portanto eu queria lhe fazer esta pergunta porque isso já não é a primeira vez que surge aí na comunicação social e o estranho nós estranhamos o silêncio quer do governo sobre esta matéria quer também dos reguladores a segunda questão tem a ver com este quadro que o senhor presidente apresenta aqui sobre o ponto de situação da reposição das comunicações nas áreas atingidas pelos incêndios e de facto senhor presidente a recusa por parte da maior parte das pessoas em aceitar as condições de reposição do serviço é que estão na origem destas recusas ou seja o que realmente aconteceu as pessoas tinham inicialmente um serviço de telefone fixo cujo acesso era gratuito e que foi segurado historicamente pela PT e que se vêem confrontadas com a necessidade de ter de pagar a reposição de um serviço que antes elas tinham acesso praticamente a um preço bastante mais reduzido que acontece hoje em dia com as comunicações móveis e portanto essa recusa tem um significado político claro e portanto o que é que a ANACOM vai fazer sobre isto vai ou não vai obrigar os operadores de comunicações não apenas aqueles que têm o serviço por concessão nos vários territórios nacionais e que se dividem entre nós e a 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 que levar o serviço de banda larga a todo o território nacional significa considerar esse serviço como um padrão mínimo que devia ser, na nossa opinião, gratuito, devia ser assegurado pelos operadores como contrapartida de acesso para o resto dos serviços de comunicação eletrónica e não o sendo, qual é que acha que deve ser o preço para que esse serviço público de banda larga seja garantido a todo o território nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia, por terminar. Muito obrigado, Sr. Presidente. A resposta que o Sr. Presidente da ANACOM deu às perguntas do PCP sobre a questão dos territórios afetados pelos incêndios e a questão da gestão das comunicações foi uma resposta bastante completa e torna-se por isso compreensível que a segunda questão, ou digamos a segunda vertente das minhas perguntas tenha ficado com menos tempo. Eu gostava de propor que nesta segunda ronda o Sr. Presidente pudesse voltar a esses temas, a saber a questão do serviço postal e das estações dos correios e do seu desaparecimento dessa espécie em vias de extinção que são as estações dos correios. A segunda questão tem a ver com a acessibilidade à abertura e neutralidade da rede e havia aqui uma questão muito concreta que tinha a ver com o regime sancionatório para eventuais incumprimentos das operadoras e esta questão que, aliás, na decorrência daquilo que tem sido o trabalho da própria ANACOM na aplicação em Portugal do Regulamento Comunitário sobre esta matéria, este caso concreto de termos conteúdos que são disponibilizados gratuitamente ou sem limitações por acordo entre a operadora e a empresa que produz esse conteúdo. E isto é um problema de neutralidade muito claro. Mas eu gostava de dar algum destaque à questão do espectro radioelétrico e o dividendo digital, a utilização de algumas frequências que ficaram até hoje por utilizar na sequência do cancelamento das licenças para os vários multiplexers. E a questão que se coloca é a seguinte. Nós temos, e não estou a falar de mais canais ou menos canais dentro das frequências que existem. Há uma discussão na Comissão de Cultura com o Ministro da Cultura sobre novos canais, sim ou não. Isso é outra questão. Mas há, por exemplo, vários países da Europa e a experiência concreta que existe é de haver dispositivos multifrequência ou de emissão em frequência para a televisão digital em que os multiplexers estão, digamos, atribuídos e as licenças estão atribuídas a determinadas entidades mais do que uma. E isso supostamente seria assim logo desde o início. Acabou para não acontecer. Mas há uma pergunta muito concreta que eu queria colocar. Está em cima da mesa, na reflexão em Portugal, a questão de um multiplexer que pudesse ser afeto ao serviço público de média. E quando eu digo média, a TDT, tal como a própria Ana, como tem desenvolvido reflexão, a TDT, enquanto tecnologia, permite ir para além da questão da televisão linear como nós a conhecemos. Há alguma perspectiva e alguma reflexão sobre a valorização e as oportunidades para o próprio serviço público de média nesta matéria. Há a perspectiva de colocarmos mais frequências sem prejuízo das novas normas permitirem rentabilizar mais as frequências e emitirem mais. Não é isso. É aproveitarmos para a valorização e a democratização também por esta via do acesso ao conhecimento e à cultura nesta vertente do audiovisual dentro da reflexão que existe porque as licenças a licença TDT está praticamente a chegar ao fim e já estamos naturalmente na encruzilhada das decisões em relação ao futuro e essas são questões estratégicas e centrais que o nosso país tem que refletir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Havia uma resposta que era mas tem um calendário mesmo à sua frente que era alguém que pedia desculpas eu não trouxe relógio mas temos que ter um calendário demorou muito tempo mas não como foi um refazer das perguntas com algum complemento depois pode tornar mais difícil as respostas mas Sr. Presidente tem 10 minutos para 10 minutos para completar a resposta e poder agregar assim fará seguramente. Muito obrigado, Sr. Presidente Muito obrigado, Sr. Deputados pelo conjunto de questões adicionais e enfim algumas que não tinha sido possível dado o tempo responder anteriormente. Eu começaria exatamente pela última questão para Sr. Presidente me permitir enfim sugerir a esta comissão que quando achassem oportuno pudéssemos ter uma reunião específica sobre os aspectos do futuro do 5G e também aquilo que se cruza com o futuro da TDT e da atualização do espectro porque é um tema como vos disse que nos está na nossa agenda como muito prioritário enfim vamos ter que fazer as nossas recomendações relativamente à questão da gestão do espectro e vamos ter também a oportunidade de fazer as nossas recomendações relativamente ao tema do desenvolvimento da TDT e portanto se vos parecesse bem eu agora não iria desenvolver esse tema porque é um tema com muitas implicações mas ficaria desde já manifestada esta disponibilidade para termos aqui uma reunião mas enfim se o tempo permitir eu poderei voltar mais dois canais pronto acima de tudo acima de tudo o que eu penso que nós temos que ter bem definido é o objetivo que o país quer prosseguir do ponto de vista de proporcionar o acesso à televisão gratuita e como é que esse objetivo se corporiza do ponto de vista das soluções técnicas portanto e é preciso que esse debate seja feito como eu vos disse organizámos um workshop em que ouvimos as televisões os operadores enfim também a ótica dos de quem exprima enfim as preocupações dos utilizadores e não é muito fácil conciliar todos os interesses em presença como bem sabem os seus deputados nesta comissão mas da parte da ANACOM o nosso compromisso é ajudarmos a encontrar as soluções do ponto de vista da gestão do espectro porque essa é a nossa primeira obrigação para que estes objetivos estejam prosseguidos relativamente ao conjunto de questões enfim eu ia tentar seguir a ordem porque elas foram expressas a questão do senhor deputado Joel Sá sobre as boas práticas nós temos feito muita ênfase nessa necessidade de os operadores perceberem que os consumidores são os seus clientes e que a satisfação do cliente é a primeira condição de sucesso de qualquer empresa e portanto até parece um absurdo que haja um regulador que se tenha que preocupar com os clientes porque essa é a obrigação de qualquer operador que quer ter sucesso é claro que hoje isso prende-se com o tema das fidelizações enquanto os clientes são vistos como prisioneiros de um contrato durante pode ir até dois anos isso talvez desmotive o operador a satisfazer o cliente e a atender convenientemente os seus interesses e as suas reclamações e a qualidade do serviço e a resposta célebre e o tratamento adequado aliás é conhecido no nosso país que quando se aproxima o fim do prazo de fidelização iniciam-se os telefonemas para fazer uma nova fidelização fazer novas ofertas descontos promoções enfim tudo aquilo que é conhecido portanto há de facto aqui um tema de boas práticas que tem que ser devidamente tratado eu tenho dito que mesmo o processo de desvinculação de um cliente de uma empresa é tão complicado o cliente é por vezes tão mal tratado que enquanto se lembrar não quer voltar para aquela empresa o que é um contradecenso porque aquilo que a empresa devia de fazer era enfim ficando obviamente menos satisfeita pelo cliente de sair do contrato que tinha mas procurar que ele regresse um dia e portanto mesmo essa atitude não devia de ser prosseguida as boas práticas de facto estão nas mãos dos operadores assegurá-las existem países eu diria o caso do Reino Unido em que tem precisamente um código de conduta em vigor mas há outros exemplos de outros países mas eu gostaria aqui mais do que nós olharmos para os exemplos de outros países que fosse Portugal a dar um bom exemplo e portanto eu tenho feito esse repto aos operadores em todas as ocasiões para que eles tomem iniciativas deste tipo e tenham eles próprios esse acordo entre eles quando eu falo na legislação é que a legislação pode ajudar a que não existam más práticas penalizando-as e responsabilizando quem as pratica e dando instrumentos para que efetivamente isso depois seja efetivo portanto é mais nesse sentido que nós entendemos que hoje em dia a legislação pode vir a ser melhorada relativamente a estes aspectos da conduta e da observação de boas práticas por parte dos operadores destes setores o tema das encomendas transfronteiriças é um tema que está muito na ordem do dia nós temos o tratado também com as empresas há como sabemos na parte das encomendas um setor com competição e portanto com várias empresas há questões que se colocam relativamente às alfândegas e ao desalfandegamento e enfim ao transporte de algumas encomendas há questões também para clarificar na lei relativamente à separação entre aquilo que é uma encomenda postal e aquilo que é uma mercadoria e portanto há aí uma fronteira que também necessita de ser clarificada na legislação e há sobretudo um tema em que Portugal está atrasado que é o do comércio eletrónico portanto efetivamente o comércio eletrónico tem um potencial enorme de desenvolvimento no nosso país por aquilo que vemos noutros países e eu diria que também aí as empresas dos correios não apenas os CTT mas todas as empresas do setor postal têm uma palavra a dar no sentido de criar condições em articulação com as telecomunicações porque o comércio eletrónico implica nos dois setores dar uma resposta para que efetivamente o comércio eletrónico se desenvolva no nosso país e sabemos que há um conjunto de bons objetivos e boas práticas que podem ser perseguidos a esse nível para que este setor se desenvolva eu já já referi o tema da fidelização que também colocou a ANACOM tem feito um debate intensivo sobre esta temática também ouvindo todos os interesses em presença achamos inclusive é que se podia beneficiar de um debate público mais alargado porque as fidelizações hoje são apresentadas como uma contrapartida para as empresas por um lado fazer os seus investimentos e por outro lado oferecerem condições mais vantajosas no caso dos equipamentos enfim aquilo que está em causa é pagar um equipamento ao longo de um x número de meses portanto há um pagamento em prestações e enfim haverá um desconto implícito nesse pagamento em prestações mas também há um encargo implícito todo o conjunto de vantagens e de promoções aí é que de facto hoje o tema necessita de ser bem clarificado são apresentados custos de instalações que são claramente exorbitantes e que tem que ser claramente esclarecido o que é que está na base desses custos de instalação o que é que está na base desses custos de ativação e portanto este tema é um tema que estamos a tratar e que vamos enfim procurar apresentar as melhores propostas que possam resolver este tema e encontrar soluções equilibradas entre os vários objetivos que estão aqui em presença da parte do senhor deputado Pedro Coimbra do Partido Socialista enfim há pouco que referiu e mantenho que nós vamos continuar a monitorizar a questão das ligações e do restabelecimento de ligações com toda a atenção e portanto o processo para nós só estará encerrado quando de facto deixar de haver qualquer queixa sobre essa matéria liga-se também à questão do senhor deputado editor de Sousa sobre as recusas que tem havido e os motivos dessas recusas nós temos estado a fazer essa inventariação de forma cuidadosa e de forma rigorosa muitas das recusas que a MEO reporta na informação que nos presta parte tem a ver com uma recusa relativamente à tecnologia e à opção que foi proposta parte tem a ver com a contratação de serviços também junto de outras ofertas parte tem a ver de facto com enfim e temos alguns casos desses identificados em que as pessoas desistiram de ter o telefone fixo e portanto ficaram apenas com o telefone móvel sabemos que essa evolução também acontece e portanto temos parte das situações reportadas dessa forma e também haverá situações de dificuldade de contacto com os moradores em algumas zonas e nós temos verificado que essa situação acontece e portanto a nossa garantia é que é um assunto que temos vindo a monitorizar como digo diariamente e vamos continuar a monitorizar e a fiscalizar como é a nossa obrigação relativamente à privatização das torres enfim eu permito o senhor senhor deputado me permite apenas corrigir que não se trata de uma privatização porque as torres hoje são privadas as torres que se refere da MEO são de uma empresa privada a MEO Altice e portanto elas não são públicas elas foram incluídas no processo de privatização da PT e são detidas hoje pela empresa MEO Altice nós não recebemos da parte da MEO Altice nenhuma informação sobre essa venda mas recebemos sim várias empresas interessadas em fazer a compra dessas empresas essas torres o que é que é a grande preocupação da parte da ANACOM nesta matéria bom por um lado é garantir que essas torres sejam como já hoje são o mais partilhadas possíveis isto é as torres são hoje um suporte importante para a transmissão através das antenas de telecomunicações e o que nós gostaríamos de ver mais é que essas torres tenham um investimento bem utilizado porque cabe à ANACOM garantir que os preços de utilização das torres são de acordo com os custos e apenas de recuperação dos custos e portanto é evidente e do nosso ponto de vista é evidente que o país ficará a ganhar se essas torres não sejam apenas mantidas mas sejam objetivamente partilhadas por vários operadores os operadores com isso reduzem os seus custos os preços também podem ser reduzidos por essa partilha porque o custo passará a ser menor do ponto de vista de repartição por cada operador e portanto enfim é um negócio privado é um negócio que não tem que ser autorizado pela ANACOM não nos compete intervir enfim se o detentor das torres passa a ser a empresa A ou a empresa B mas vamos sim ter que regular os preços em termos desta compensação dos custos que são suportados e portanto se o país beneficiar de uma gestão das torres sejam estas ou quaisquer outras que garantam este desidrato enfim haverá um benefício evidente este assunto é tanto mais importante que quanto para o 5G os operadores vão ter que fazer investimentos em termos tecnológicos que beneficiarão precisamente de uma estratégia de partilha de infraestruturas e portanto e também de uma estratégia de co-investimento e portanto nós achamos que isso será necessariamente bem-vindo enfim já sublinhei mas sublinho novamente em relação à sua questão que a banda larga é o desidrato em termos de telecomunicações que tem que ser garantido em todo o país e portanto temos que encontrar soluções do ponto de vista da gestão do espectro que facilitem esse objetivo finalmente em relação às questões do Sr. Deputado Bruno Dias quanto ao serviço postal e quanto ao tema que colocou das estações asseguradas pelos próprios CTT relativamente aos balcões que estão subcontratados a outro tipo de negócios o que é que nos parece essencial bom por um lado parece-nos essencial garantir a qualidade do serviço e portanto o conjunto de novos indicadores de qualidade de serviço para garantir que o correio é entregue dentro dos prazos que estão estabelecidos e que o atendimento nas estações de serviço ou nos postos dos correios é feito em tempos aceitáveis portanto esse é o nosso grande essa é a nossa grande preocupação e vamos como eu disse nas próximas semanas apresentar as nossas conclusões depois do processo de consulta e esperamos que aí haja uma evolução positiva do ponto de vista da densidade da rede também nos parece que há uma diferença embora a lei hoje não estabeleça entre estações e postos subcontratados e há determinado tipo de serviços que poderão ser com certeza prestados por outras condições em pessoas que estão em dedicação exclusiva a esse trabalho do que quem esteja a fazer outros serviços também achamos que há uma diferença quando essa subcontratação é feita às juntas de freguesia porque acredito que os funcionários das juntas de freguesia estejam mais bem preparados e formados para prestar o conjunto de serviços dos correios do que um empregado ou de qualquer outro estabelecimento comercial portanto achamos que há uma diferença achamos que essa essa valência da subcontratação que obviamente tem que ser devidamente remunerada às juntas de freguesia pode ter lugar e achamos também que seria perfeitamente razoável prever na lei que no mínimo uma gestação de correios deveria existir em cada um dos conselhos e como sabemos já há os conselhos do país em que isso não acontece e a lei de facto não o determina e é um assunto que valeria a pena pensar na revisão daquilo que são os contratos do Serviço Universal Postal e das condições da densidade da rede eu penso que cobri a generalidade das questões só telegraficamente sobre a neutralidade da rede para dizer que é um tema que a ANACOM considera essencial naquilo que for os nossos instrumentos nós iremos cumprir aquilo que está no regulamento europeu e que visa precisamente assegurar o acesso à internet é feito em condições de neutralidade portanto os consumidores podem escolher quais são os conteúdos que acedem de forma livre e também nos parecia importante e há uma proposta que está feita nesse sentido de que o cumprimento destas regras estivesse assegurado na lei nomeadamente a parte sancionatória porque hoje é omissa como sabemos relativamente ao cumprimento destas regras muito obrigado muito obrigado estamos assim por terminar a nossa reunião com a ANACOM agradeço ao Dr. João Cadete Matos e à equipe que o acompanha os seus deputados não saiam dos seus lugares porque a nossa viagem continua dentro de momentos para uma reunião ordinária antes de almoço será breve se os seus deputados assim quiserem portanto aguardem só um minuto muito obrigado e aí E aí